Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Temos no momento o quórum de três diretores, mas ao longo da reunião, os outros dois diretores, doutor Elvio e doutor Efraín, se juntarão a nós. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da diretoria do Anel de 2021. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho e temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, aqui na próxima quinta-feira, dia 4, será realizada a audiência pública número 11-2020, que visa obter subsídios para análise de impacto regulatório, que trata da incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento P&D regulado pela Anel. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem caminhar seus vídeos até às 12 horas do dia anterior, dia 3 de fevereiro. E na segunda-feira, dia 8, encerra-se o prazo da contribuição para a consulta pública 75-2020, que tem como objetivo subsídios para análise do impacto regulatório, o AIR, que visa o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão. E hoje vamos lançar uma nova série educativa de cinco vídeos, chamada Você Sabia? E com essa série buscamos esclarecer o caminho para o serviço de grande interesse para a população, como iluminação pública e poda de árvores, entre outros. Então, iluminação pública e poda de árvores, que é o tema que vamos exibir no dia de hoje. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo educativo dessa reunião. As árvores estão alcançando os fios de eletricidade da rua. E isso oferece risco à vizinhança. Você sabia? As prefeituras são responsáveis pela poda de árvores em áreas urbanas e pela legislação que trata do assunto. A distribuidora só pode realizar o serviço se houver solicitação e autorização do Poder Municipal. Então, fique ligado! Se precisar reclamar sobre poda de árvore, contate a Prefeitura. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse e outros vídeos educativos estão à disposição no canal da Anel no YouTube, que é www.youtube.com.br Anel. Bom, feitos os informes, submeto aos senhores diretores a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria do ano de 21 para votação. que foi a ata de terça-feira passada. Então, em votação, a ata. Aprovo a ata. O doutor Elvio já está aqui com a gente, Elisa. Eu aprovo a ata também. Aprovo a ata. Está sem som, Sandoval? Você está com o microfone aberto, mas está sem sair o som. A gente está sinalizado o microfone fechado. Apesar de você estar falando, mas está dando aqui como fechado. Sandoval travou, deve voltar, mas a imagem dele demonstra, ele fala aprovando a ata. Então, assim, se o procurador não tiver objeção, proclamar aqui que todos concordando, também aprova a ata, declara aprovada a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria de 21. Aguardar. Espera aí, só um momento, por favor. Eu queria registrar a minha aprovação. Desculpe, aí houve um problema aqui na minha internet, tá? Perfeito. Também aprovada. Obrigado, Sandoval. Agora está perfeito o som. Bom, então solicito a secretária... Obeliza. É, eu tenho um informe a fazer, a consulta pública número 13, que trata da consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelecem a classificação das instalações e condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão, se encerra... Teria o período de contribuições se encerrando na segunda-feira, ontem, dia 1º. E aí nós aprovamos a... A prorrogação dessa... Dessa consulta pública para o dia 17 de fevereiro. Então, apenas por esse informe, que ela foi prorrogada ainda quando estava aberta, que, portanto, aqui a gente precisa fazer apenas um referendo a essa aprovação. Perfeito. Então, a consulta pública 13 teve o prazo prorrogado do dia 1º de fevereiro para o dia 17 de fevereiro. Então, temos até o dia 17 para as contribuições. Então, dando sequência aqui, eu solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa terceira reunião por coordenagem da diretoria foi publicada na quinta-feira, dia 28 de janeiro, contendo 32 itens, sendo que os itens de 11 a 32 são itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos são disponibilizados previamente no momento da divulgação da pauta na internet. Não há pedidos de destaque do bloco. Há, sim, quatro retiradas dos itens 3, 6, 9 e 23 e há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 5 e 10. De forma que a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, na sequência, os itens 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 10. Então, como é anunciado pelo nosso secretário, os itens 3, 6, 9 e 23 foram retirados de pauta e vamos seguir a ordem da pauta no julgamento. Então, submeto aos senhores diretores para a votação os itens do bloco da terceira reunião pública ordinária de 21 da diretoria da ANEL. Então, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 21. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Então, item 1, processo 48500-4623-2020-07 48500-4778-2020-35 Resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energiza Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora para o DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2022 a 2025 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 65 e na audiência pública número 9 de 2020 diretor-relator Sandoval de Arolde Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores Bom dia, senhor procurador-geral senhor secretário-geral e a todos que acompanham esta reunião pública Contrato de concessão 8 de 2000 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da EBO Energiza Borborema distribuidora de energia SA Neste contrato está estabelecido a data de 4 de fevereiro de 2021 para a realização da revisão periódica da revisão tarifária periódica da concessionária conforme apegoado no título do processo as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão e da estrutura tarifária Em 10 de novembro de 2020 por ocasião da 42ª reunião pública ordinária esta diretoria decidiu instaurar a consulta pública 65 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária O período de contribuições se estendeu de 11 de novembro a 28 de dezembro de 2020 Em 3 de dezembro de 2020 foi realizada a audiência pública virtual com o objetivo de discutir a proposta de revisão tarifária da EBO conforme ata juntada ao processo As contribuições, bem como análise do seu conteúdo estão em relatório próprio juntado a este documento a este processo Em 13 de janeiro de 2021 a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira encaminhou os memorandos 13 e 14 da mesma data contendo informações relativas à base de remuneração da distribuidora bem como a validação dos pagamentos dos itens de parcela A, respectivamente Em 27 de janeiro de 2021 foi realizada a reunião virtual com o Conselho de Consumidores da Concessionária A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD por meio da nota técnica 4 que foi publicada no dia 15 de janeiro de 2021 apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EBO para o período de 2022 a 2025 Por meio da nota técnica 6 de 2021 datada de 26 de janeiro a SGT consolidou o resultado da revisão tarifária da EBO Senhores diretores e a todos que acompanham essa reunião é o que temos a relatar Vamos ouvir a Procuradoria da ANEL Bom, nesse caso é um caso de revisão tarifária e não houve pedido de parecer mas também a Procuradoria não enxerga que uma questão jurídica seja dirimida tendo em vista que o que está em pauta aqui é a aplicação das normas contratuais e das normas regulatórias especialmente o PRORETE que disciplina essa matéria de revisão tarifária periódica senão assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria Muito obrigado, senhor subprocurador, doutor Luiz desculpe, doutor Eduardo Estevam Senhores diretores, a revisão das tarifas da EBO segundo proposta encaminhada pela SGT conduzirá, se aprovada por essa diretoria efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,21%, sendo 8,61% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,06% em média para os consumidores conectados na baixa tensão A diferença de efeitos entre os grupos de consumo deve-se à variação dos itens que compõem a tarifa em especial o forte aumento nos custos de fio A que impactam mais a alta tensão o segmento de alta tensão especialmente os consumidores do subgrupo A3 que só possui consumidor livre devido à alteração na estrutura tarifária e também com uma nova estrutura tarifária que nas revisões tarifárias é modificada com a atualização das curvas de carga e transformações e do fluxo de potência entre os níveis de tensão Senhores diretores eu solicitei que a SGT elaborasse uma apresentação técnica com o objetivo de detalhar a proposta que trago para a discussão deste colegiado sendo assim solicito ao secretário-geral substituto, o doutor Daniel Dana que coloque a apresentação da SGT Bom dia, meu nome é Ana Lúcia eu vou apresentar aqui uma síntese do resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Barborema a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2021 a proposta de revisão tarifária da Energiza Barborema foi colocada em discussão com a sociedade por meio da consulta pública 65 com período de contribuições entre 11 de novembro e 28 de dezembro de 2020 em 3 de dezembro também foi realizada a audiência pública a 9 de 2020 com a presença da empresa e do conselho de consumidores foram recebidas contribuições da empresa e do conselho e o efeito médio apresentado na proposta foi de 3,45% a análise das contribuições e atualização dos custos o resultado final desta revisão tarifária conduz a um efeito médio de 5,21% sendo 8,61% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,06% para os conectados em baixa tensão é possível verificar que a maior contribuição poderia ser feita diz respeito à parcela A com 8,73% a parcela B com menos 0,18% os componentes financeiros com 0,37% que com a retirada dos financeiros que vigoraram no período anterior de menos 3,71% resultou no efeito médio de 5,21% já mencionado analisando a parcela A com impacto de 8,73% como já foi mencionado é possível verificar que o maior impacto refere-se ao transporte destaque-se aí a aprovação das novas tarifas de uso do sistema de transmissão e as novas receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão que ocorreu em julho de 2020 quando comparamos-se o índice elevado à consulta pública é possível perceber forte variação em virtude dos encargos setoriais devido principalmente à inclusão da CDE a conta COVID com impacto de 1,74% bem como as definições de cotas de CDE e Proinfa para o ano de 2021 que não estavam definidas quando da elaboração da proposta a CDE USU impactou o efeito médio em 0,64% a parcela B que compreende as despesas com a prestação do serviço de distribuição os denominados custos de iniciáveis foi calculada em cerca de 88 milhões é possível verificar a participação de cada componente na composição da parcela B sendo 56 milhões relativos aos custos operacionais e 36 milhões relativos ao custo de capital que compreende a remuneração do capital a cota de reintegração referente a anuidades a parcela B apresentada é 0,54% menor do que a atualmente praticada acarretando impacto de menos 0,18% na revisão tarifária isso se deve principalmente à aplicação da metodologia que quando comparou o custo regulatório com o custo real da empresa obteve-se a razão de 136% de forma que o que ultrapassou os 120% de acordo com a metodologia foi revertido para a modicidade tarifária ainda foram subtraídos da parcela B os valores de ultrapassagem de demanda excedente de reativos e outras receitas contabilizados no último ciclo tarifário e informados pela SFF com relação aos componentes financeiros destaque-se aqui os itens relacionados à bandeira tarifária bem como a inclusão do financeiro negativo referente ao empréstimo da conta COVID que impactou o efeito em menos 5,04% assim é possível afirmar que caso não houvesse a reversão do empréstimo bem como a inclusão do encargo de CDE à conta COVID o efeito médio seria de 8,51% apresenta-se aqui um comparativo dos itens que foram levados à consulta pública com o resultado final a diferença do efeito médio de 5,21% para 3,45% ou seja, 1,76% como já foi dito refere-se praticamente à parcela A no item em cargos a participação da parcela B com efeito negativo também deve ser destacada no caso da revisão tarifária a parcela B é redefinida caso fosse ano de reajuste o impacto da parcela B seria bem diferente pois a EBO sendo signatária de contrato antigo sua parcela B seria atualizada pelo IGPM índice que apresentou grande crescimento no último ano subtraído do fator X com este efeito apresentamos a evolução da tarifa B1 residencial convencional da energia da Barborema nos últimos 10 anos a partir da revisão tarifária a tarifa B1 da energia da Barborema será de 517,08 reais por megawatt hora inferior à evolução do IGPM e do IPCA no mesmo período aqui a composição das tarifas da energia da Barborema 44,7% relacionado ao custo de energia 12,8% aos custos de transmissão 11,1% aos encargos setoriais e 31,4% relacionados ao custo de distribuição as perdas técnicas que levadas à consulta pública foram mantidas sendo 1,69% o percentual de perdas não técnicas para todo ciclo tarifário ou seja, sem trajetória e 5,18% o percentual de perdas técnicas apresenta-se agora os limites de qualidade calculados pela SRD é possível verificar os limites propostos de DEC sendo as barras o DEC apurado nos últimos anos e em azul mais claro o DEC proposto para os anos de 2022 a 2025 comparado com as distribuidoras semelhantes ao Nordeste podemos verificar que o limite de DEC proposto para EBO está abaixo da maioria dos limites dessas distribuidoras eu agradeço a atenção e desejo um bom dia gostaria de agradecer a Ana Lúcia especialista da SGT pela apresentação senhores diretores antes de fazer a leitura do dispositivo queria fazer aqui apenas alguns comentários a respeito da proposta de voto que agora trazemos especificamente trazer aqui uma reflexão sobre os quatro itens de custos principais que compõem a tarifa de uma distribuidora então nos últimos desde 2001 temos observado que o custo da distribuição alcançou um crescimento da ordem de 72% enquanto por exemplo o IPCA neste mesmo período variou 302% ou seja, houve uma grande redução quando nós avaliamos apenas o serviço de distribuição em termos reais para os consumidores esse segmento de distribuição ele trata-se exatamente do segmento onde a ANEL possui maiores condições de regular e impor a regulação por incentivos a título de comparação apenas se as tarifas de 2001 tivessem sido simplesmente atualizadas pelo IPCA até 2019 os consumidores teriam pago aproximadamente 38 bilhões a mais por ano os dados mostram sem dúvida que houve um grande sucesso na regulação da ANEL dado que se trata de um setor extremamente atrativo e que vem consolidando tendo sucesso em atrair grandes players globais e ao mesmo tempo entregando modicidade para os consumidores tivemos uma movimentação societária aqui no caso da SEB onde mostrou o quanto o segmento de distribuição ele tem apetite para investimentos em que pese, como eu já falei aqui ser um segmento fortemente regulado o item dos encargos setoriais sem dúvida alguma é o que possui o maior crescimento nesse período experimentou uma variação de 595% enquanto a variação do IPCA como eu já falei foi aproximadamente a metade em torno de 300 por 302% ou seja, o consumidor paga atualmente o dobro do que pagava de encargos setoriais em 2001 já descontada a inflação do período trata-se de um ponto de atenção para os formuladores de políticas públicas dado que a ANEL não tem competência para criar ou extinguir políticas públicas dentro do mesmo ponto aqui a gente também fez uma análise sobre a geração quando não consideramos as bandeiras tarifárias a variação foi de 371% o que também, como eu já falei é superior ao IPCA no período trata-se do item como foi apresentado no caso aqui da RBO o que mais pesa na tarifa final paga pelos consumidores respondendo em média na tarifa Brasil mais de 50% apesar de haver sucesso na contratação da expansão com grande competição nos leilões os custos finais aos consumidores continuam crescentes há uma série de debates e aí todos nós aqui acompanhamos sobre as propostas de modernização que tramitam no Congresso Nacional da qual a ANEL tem participado ativamente subsidiando os formuladores de políticas públicas e aqui um item também que eu queria destacar é o item da transmissão que conforme foi verificado no processo de revisão tarifária e outros que virão ao longo do ano e também já observado no segundo semestre de 2020 o segmento de transmissão ele tem crescido bastante em termos reais com uma expansão de 371% e mais uma vez comparando com o IPCA que cresceu apenas que cresceu 302% até 2012 o crescimento foi ligeiramente superior à inflação em 2013 como todos nós sabemos houve uma forte redução do custo com transmissão em razão da renovação das concessões nos termos da medida provisória 579 a redução no entanto mostrou-se insustentável e a partir de 2017 verificou-se uma forte elevação dos custos com transmissão sobretudo em função dos efeitos da portaria 120 do MME importante destacar que o número visualizado diz respeito ao custo de transmissão pago pelas distribuidoras entretanto uma parte do custo da transmissão como todos nós sabemos é pago diretamente pelos consumidores livres à rede básica então esses são os principais itens de custo eu diria os principais que compõem a tarifa de distribuição que mostram de forma que mostra de forma pelo menos estatística como a tarifa de distribuição cresceu nos últimos anos e principalmente como ela continuará crescendo tendo um peso muito grande os encargos setoriais o custo da geração de energia e também o custo de transmissão sendo o custo de distribuição esse eu já falei mais uma vez regulado pelo anel o que menos apresentou crescimento no período então senhores com base na legislação vigente no contrato de concessão firmado com a distribuidora contrato 08 de 2000 e o que consta dos processos 48.500 004623 de 2020 e 48.500 004778 também de 2020 e nas informações contidas na nota técnica da SGT opinas pela aprovação do resultado da quinta revisão tarifária periódica da EBO a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2021 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,21% sendo 8,61% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,06% em média para os consumidores conectados na baixa tensão também voto pela fixação das tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária também voto pelo estabelecimento do valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo pela aprovação do valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a EBO de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela definição dos postos tarifários ponta intermediário e fora ponta pela fixação da componente T e do componente PD do fator X em 0,99 e 0,32 respectivamente e por fim pela fixação do referencial regulatório de perdas de energia elétrica para os reajustes de 2021 2021 2022 2022 2023 e 2024 conforme tabela abaixo ou seja não haverá trajetórias tanto para perdas técnicas e também para perdas não técnicas para perdas técnicas foi fixado no período 5,1814% e para perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão de 1,6949% registre-se um dos menores índices de perdas do setor elétrico brasileiro senhores diretores este é o voto em discussão bom senhores diretores só com a minha linha e associar aqui ao que o diretor Sandoval já muito bem explicou esse é o nesse processo tarifário da Energiza Borborema uma concessionária que atende se não me engano são sete municípios ali na região de Campina Grande mas esse processo tarifário ele traz alguns insights importantes que vale comentar que irão pautar a discussão de tarifa ao longo do ano a gente observa trata-se de uma revisão tarifária então a gente observa a parcela A aumentando 8,74% a parcela B que como disse o diretor Sandoval é onde incide as regras da ANEL onde incide a regulação da ANEL reduzindo 0,18% e depois nós temos aqui uns financeiros comportado aqui 0,37% com 3,71% mas o que chama atenção aqui é a parcela A a parcela A nós temos encargos setoriais 2,78% nós temos custo de transmissão 3,68% e custo de aquisição de energia de 2,28% custo de transmissão nesse patamar de 3,68% é um custo muito elevado e é um custo que está pressionando os processos tarifários que estamos julgando ao longo desse ano para cima e num patamar elevado e isso tem uma explicação isso acontece em função de dois efeitos então nós calculamos a ANEL sempre calcula a RAP que passa a vigorar de julho a junho de cada ano então quando julgamos esse processo em 2020 nós passamos de uma RAP de 27,63 bilhões para uma RAP de 34,99 bilhões então tivemos um aumento de 26,6% na RAP e esse aumento implica no efeito médio para os consumidores finais claro cada concessionário aqui tem sua variação então no caso que estamos apreciando o número que o diretor Sandoval nos traz é 3,68 mas o efeito médio na distribuidora Brasil é 3,9% então isso pressiona bastante a tarifa a gente já sai de um aumento de praticamente 4% só por conta da transmissão e o que que justifica esse aumento na transmissão que vem pressionando as tarifas para cima primeiro são dois fatores primeiro a incorporação dos custos das novas instalações de transmissão e o segundo a caçação de liminares movidas contra a portaria 120 de 2016 do ministério então as novas instalações de transmissão são instalações que entraram em operação para agregar valor à nossa rede ou seja é o resultado dos leilões que promovemos mas assim ao promover o leilão a gente está inserindo no sistema novas instalações nova substação novas linhas que vão ser remuneradas então ou seja essa conta está tendo uma escalada então a remuneração dessas novas instalações que entraram que vão entrar em operação 20 e 21 ou então que entraram em 19 e 20 então isso passa a ser incluído na tarifa e essa parte por si só representa 2,44 bilhões de reais a mais mas nós tivemos também os efeitos financeiros decorrente da cassação da liminar contra a portaria 120 e isso responde por 3,3 bilhões de reais então só o efeito financeiro da cassação da liminar são 3,3 bilhões de reais então nós tivemos aqui a questão do CAE que não foi pago que a remuneração do capital que estava sob júdice então não foi pago no ciclo 17 e 18 não foi pago no ciclo 18 e 19 não foi pago no ciclo 19 e 20 em função de liminar como caiu essa liminar então entrou agora no ciclo 20 e 21 e isso está representando 3,3 bilhões de reais mais do que a própria remuneração dos ativos quase 50% 150% dá mais além disso mais 50% da remuneração dos ativos então de revisão de transmissão desses aumentos de 7,35 bi na RAP que passou de 27 para 34 praticamente 35 foi 7,35 bi de aumento 26,6% como é que ele se compõe revisões de transmissão 4,19 bi incluindo aqui ação judicial novas instalações 2,44 e aqui em função da ação judicial nós também tivemos o efeito de culminar no mesmo ciclo tarifário a revisão e o reajuste então o reajuste foi 0 foi 670 milhões que aumentou 2,4% então estamos vivendo aqui um período crítico no que diz respeito a tarifa da transmissão em função desses dois movimentos tivemos um aumento grande de instalações isso robustece a rede permite escoamento de energia renovável mas tem um custo e associado a isso tivemos a ação judicial que também pressionou bastante acho que em grande medida isso explica o aumento da transmissão e nos coloca um ponto de atenção porque um trabalho que nós estamos fazendo aqui na ANEL desde o final de 2018 é perseguir a desoneração tarifária nós impunhamos aqui a bandeira da desoneração tarifária em função de 2018 em termos um aumento médio no Brasil de 15% então fruto desse trabalho em 2019 o aumento médio foi de 1,67% em 2020 o aumento médio foi de 3,6% ou seja 2019 2020 comportado entretanto 2021 nós vamos ter um desafio grande primeiro por conta do IGPM o IGPM aumentou 23,5% e temos 15 distribuidoras que passarão pelo processo de reajuste e terão sua parcela B corrigida pelo IGPM então só aí já vem um aumento de 23,5% na parcela B conforme os termos do contrato nós tivemos o aumento do dólar que que corrige a energia de Itaipu então vem uma pressão também um aumento do custo de geração nessa linha do custo de geração nós temos um aumento de Itaipu em função do dólar nós temos esse cenário hidrológico adverso que estamos vivenciando tivemos aqui recentemente discutido com toda a sociedade em função de matérias da imprensa a restrição do hidrograma de Itaipu que a NEO fez o cálculo e isso considerando janeiro e fevereiro em função de se aumentar a vazão da volta grande isso vai fazer com que a usina turbine menos água gere menos energia isso vai implicar num custo de 1,3 bilhões de reais só janeiro e fevereiro associado a isso nós temos o despacho fora da ordem de mérito autorizado pelo CMSE de praticamente 16.500 megawatts em janeiro e amanhã terça-feira quarta-feira teremos a reunião do CMSE de fevereiro e tudo indica que será mantido esse despacho fora da ordem de mérito por questões de segurança energética e esse despacho também traz um custo adicional de mais de bilhão de real que será pago com aumento de geração então nós temos o indicador inflacionário que corrige boas partes dos contratos antigos que é o IGPM que teve um aumento de 23,5% no que diz a transmissão nós temos um aumento médio aí que podemos dizer de na casa dos 4% em função em grande medida de uma ação judicial que teve a sua liminar caçada e na geração também na geração temos despacho para dar de mérito temos restrições hídricas por questões ambientais que estão afetando as usinas de grande porte da região norte já afeta Belo Monte temos uma discussão grande que vai ser travada agora em fevereiro que pode vir afetar a usina de Santo Antônio podendo até paralisar a geração da usina de Santo Antônio em março em abril para atender também questões ambientais então a gente fica em estado aqui de alerta no que diz respeito a escalada das tarifas doutor André e os demais diretores doutor Efraim só um momentinho por favor antes de abrir aí para a fala porque eu identifiquei aqui apenas uma complementação a ser colocado no voto mas o assunto já foi apresentado na apresentação técnica que seria os indicadores de DEC e FEC então eu farei constar no dispositivo então seria DEC proposto no primeiro ano 12.51 11.89 11.52 e 11.15 horas e o FEC 8.33 7.59 7.33 e 6.63 então eu farei constar na uma tabela no dispositivo do voto diretor Efraim por favor me desculpe pela interrupção Obrigado doutor Sandoval que isso eu não ia descer nenhum comentário não mas o doutor André nos 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 levanta todas essas questões relacionadas a a pressão tarifária que já se avizinha em virtude de alguns movimentos que nós temos no setor elétrico sobretudo entradas de investimentos que naturalmente refletem em tarifa e tem um ponto que eu já bato há muito tempo tem um ponto que eu já faço algumas reflexões há muito tempo e que eu gostaria novamente não custa nada a gente ficar tentando 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 e quem sabe uma hora nós consigamos aí emplacar um racional no tocante a essas novas fontes renováveis e aqui eu vou me deter algo que eu já defendo há algum tempo doutor Elvio que que agora faz parte desse colegiado teve ali assento como secretário de planejamento do Ministério de Minas e Energia e ali no Ministério de Minas e Energia nós temos um levantamento de PCHs e CGHs no Brasil e PCHs e CGHs próximo ao centro de cargo PCHs essas que entram e não criam a necessidade de investimentos em grandes lotes de transmissão PCHs que diminui perdas no sistema PCHs que agregam juntamente com CGHs uma série de benefícios e que não são competitivas porque os nossos modelos não permitem que elas sejam competitivas porque nós criamos uma série de assimetrias no setor elétrico nós criamos um ambiente onde não há muita transparência no ambiente de contratação e de atributos de cada um das fontes vejam que a gente assiste os nossos leilões contratando energia aí a preço de 150 180 mas esses preços não refletem a realidade não carregam consigo para a informação do consumidor o preço da transmissão eu costumo dizer que nós a gente se alegra a gente louva quando a gente vai lá no leilão contrata 6, 7, 12 bilhões anuncia investimento anuncia emprego anuncia estrutura mas ali vem algo que o consumidor às vezes não fica sabendo é que tudo aquilo quem vai pagar é o consumidor de energia de certa forma agora o que a gente precisa refletir senhores diretores há alguma outra solução que nos permita entregar uma energia mais barata para o consumidor nos permita proporcionar uma fala que o doutor Sandoval já sempre coloca no colegiado energia farta em quantidade mas sobretudo barata e podemos completar a frase que o doutor Sandoval repete renovável também me faz refletir a escalada da geração distribuída que agora a gente está começando a estudar os atributos dessa geração distribuída que a gente consegue comprovar que sim elas possuem benefícios para o sistema principalmente agora que a gente está com 16 mil megas térmicos sendo despachados e que isso vai custar aumentos tarifários significativos no bolso do consumidor Efraim temos outras alternativas agora nós não temos nós não temos por quê porque nós precisamos revisitar o nosso modelo agora para colher frutos no futuro nós temos que incentivar sim geração distribuída nós temos que incentivar as PCHs do nosso Brasil as CGHs do nosso Brasil nós temos que criar um ambiente favorável porque essas fontes poderão ser a saída para esse modelo tarifário que está numa escalada que dificilmente nós iremos conter devemos lembrar que o setor é um setor de soma zero e não existe dinheiro público no ambiente do setor elétrico só tem um um único senhorzinho que paga a conta junto com a senhorzinha com a senhorinha é a dona Maria e o senhor José e somos nós senhores diretores os protetores os reguladores que tem capacidade que possui a capacidade adequada para pôr reflexão na mesa para pôr a reflexão para conversar com o ministério de minas e energia conversar com o congresso nacional nós temos para mais de 70 mil megas de pch e cgh sobretudo no estado do goiás do paraná minas gerais que poderia estar além de tudo trazendo tarifa barata de uma energia renovável com um atributo espetacular porque armazena água mas também estaríamos gerando emprego estaríamos gerando renda estaríamos gerando qualidade de vida nessas localidades ter um trabalho feito pela doutora Ludmilla com relação a IDH dessas cidades que prestigiam a entrada de cgh e pch nos seus municípios então senhores diretores eu não queria me alongar que o tema em que pese não ter muita relação com o projeto que a gente está aprovando mas tem uma ligação sim porque a gente está falando de tarifa e é o que o doutor André colocou nós temos só notícias de movimentos para aumento de tarifa ontem recebemos uma notícia interessante sobretudo com a possibilidade de quinta-feira termos aí a conversão da medida provisória 998 em lei e solidificar e confirmar os efeitos tarifários que o consumidor inclusive em processos que a gente deverá julgar daqui para frente mas a gente precisa ir além se nós quisermos manter a nossa trajetória de desoneração tarifária a nossa trajetória e a nossa pauta primeira de modicidade tarifária então senhores diretores hoje a gente tem aí um ambiente já levantado de PCH e CGH nós temos um ambiente de geração distribuída alcançando patamares incríveis no Brasil e que a gente tem que ter todo um olhar especial para essas fontes distribuídas porque elas eu acredito que sim de uma forma a modular como a entrada delas é possível elas podem criar efeitos positivos no nosso sistema gerar aí uma energia renovável com qualidade mas sobretudo uma energia mais barata para o nosso consumidor então senhores diretores em que pese perdão doutor Sandoval de adentrar muito aqui no meu comentário ao seu processo mas já também mantenho minha concordância com a proposição de voto diretor André queria fazer também uma observação brevemente apenas para primeiro me alinhar com o que disse o diretor Efraim e também fazendo uma ponderação em relação ao que disse o diretor André claro que eu acho que nós temos aí um efeito claro que a sociedade percebe um efeito na tarifa por outro lado quando ampliamos a transmissão nós temos um efeito positivo por conta da confiabilidade por conta da segurança do sistema mas é claro que isso tem um impacto nas nossas tarifas e aí eu faço referência ao que disse o diretor Efraim eu acho que nós precisamos ter estabelecer uma relação e é uma relação importante que já existe e harmoniosa como existe com o Ministério de Minas e Energia especialmente no segmento planejamento que é responsabilidade do Ministério para que nós possamos aproveitar de forma mais efetiva aquelas fontes que estão mais próximas e que podem ser instaladas mais próximas das cargas eu acho que aí o diretor Efraim faz uma referência muito positiva em relação à instalação de pequenas centrais hidrelétricas especialmente que tem um potencial bastante significativo no Brasil eu acho que elas estão próximas da carga o que evita a construção de grandes linhas de transmissão e associado a isso o crescimento vertiginoso das fontes e desejável é claro que é desejável fontes renováveis as fontes limpas como eólicas e fotovoltaicas mais um crescimento que tem uma concentração em determinadas regiões então nós temos especialmente eólica e fotovoltaica uma concentração expressiva na região nordeste e as nossas cargas há uma grande concentração ainda de carga no Brasil na região sudeste e na região sul então nós precisamos fazer com que a energia importante energia que é gerada em determinadas regiões sejam trazidas para atender as cargas então isso tem custo então nós precisamos olhar isso com bastante cuidado só para a gente ficar num exemplo aqui nós temos um dado se olharmos o que o plano decenal de expansão coloca o plano decenal de expansão que é uma responsabilidade e editado pelo Ministério de Minas e Energia ele aponta em 2030 40 mil megawatts de potência em eólicas e fotovoltaicas centralizadas se nós agregarmos a isso a geração distribuída como fez referência o diretor Efraim nós estamos falando de mais 24 mil megawatts de instalação em geração distribuída então isso pode representar em 2030 pouco mais um número entre 20 e 25% de toda a geração no Brasil a partir de fontes intermitentes fontes limpas fontes importantes que precisam ser exploradas mas que trazem aí uma atenção especial do regulador e do Ministério de Minas e Energia eu acho que nós precisamos estar atentos a isso e mostrar para a sociedade como fez como bem fez o diretor André mostrando os impactos nas tarifas e o diretor Sandoval com o seu relatório mostrando que tem efeitos positivos segurança do sistema mas também tem os impactos nas tarifas que o transporte de energia traz então eu acho que é eu faço essa observação apenas para enfatizar como é importante a nossa relação com o Ministério com o Poder Concedente Ministério de Minas e Energia e Poder Concedente para que a gente possa juntos encontrarmos as melhores soluções para segurança do sistema para tarifas mais módicas para os consumidores doutor ó senhores diretores eu queria fazer apenas só um comentário adicional até no sentido de complementar as reflexões que foram trazidas de fato a distribuidora ela tem pouca ela tem pouca margem no quesito compra de energia ela participa dos leilões promovidos pelo governo federal aqui a ANEL atendendo as diretrizes definidas pelo Ministério de Minas e Energia elabora os leilões e assim os faz e nós temos de fato uma questão que ela é própria da nossa dinâmica da nossa grandeza da nossa riqueza que é as fontes renováveis a região nordeste do Brasil ela tem uma característica que a distingue de outras ela tem abundância em fontes renováveis tanto eólica como solar e os seus excedentes estão sendo continuamente exportados para os centros os maiores centros de carga especificamente a região sudeste do Brasil isso tem um custo associado a essa dinâmica de transporte de energia como já foi falado e tem desde a questão do custo da transmissão como também a necessidade de firmar essa energia variável eu até uso mais o termo variável do que intermitente doutor Elf mas assim o que eu queria dizer é que além das possibilidades que temos de cada vez mais eficientizar os processos de contratação temos estudado com bastante afim com a possibilidade das distribuidoras adquirirem energia diretamente por geração distribuída mais barata e competitiva esse colegiado aprovou ano passado um projeto piloto inovador no estado do Paraná onde a Coppel irá comprar em torno de 50 megas médios faz a farol leilão através de chamada pública para a contratação de geração renovável em sua área de concessão e aqui o grande ponto é a geração distribuída vista como serviço de rede não apenas como a energia elétrica contratada ou seja na medida em que você substitui uma você utiliza a geração distribuída como serviço de rede você tem a possibilidade real real de limitar um pouco os crescentes investimentos que a distribuidora tem feito em rede ora ela tem feito em rede muitas vezes para assegurar uma maior confiabilidade para um grupo de consumidores ela tem feito isso para atender eletricamente uma restrição que às vezes ocorre durante uma hora do dia a hora de maior ponta do seu sistema ora se você tiver uma geração que consiga ser mais barata para atender apenas aquele ponto onde a geração é mais cara você evitaria um investimento em rede então doutor André demais diretores é isso que nós também estamos estamos estudando na agência com o objetivo de contribuir para a redução da crescente elevação da tarifa porque no modelo atual não há como ser diferente você tem que ter mais rede de transmissão tem que ter mais geração de energia e a distribuidora tem que fazer seus investimentos então temos que incluir algo novo algo diferente porque se seguirmos o modelo como está nós continuaremos ex-colegiados debatendo sobre tarifa o próximo que virá e os outros que virão acho que essa é a grande contribuição que acho que a diretoria da ANEL poderá dar nos próximos meses se nós conseguimos implementar esse modelo exitoso são esses meus comentários doutor André já estamos fazendo aí uma ajuste na tabela do DECFEC como eu falei foi eu identifiquei que não constava no dispositivo como também uma correção na tabela dos anos históricos dos valores da tarifa Perfeito então acho como ressaltou o diretor Elvio importante essa ação conectada da agência com o Ministério de Minas e Energia buscando conforme bem relatou o diretor Efraim o diretor Sandoval agora essa pauta de modernização do setor que vai implicar eficiência e redução de tarifa mas senhores diretores muito falamos aqui em escalada da tarifa apresentamos aqui um cenário concreto aumento do custo da transmissão praticamente 4% aumento do custo de geração e aumento do indicador financeiro que corrige os contratos de EPM em 23,5% e está em discussão agora no Congresso Nacional no Senado que teve ontem a eleição do senador Rodrigo Pacheco como presidente da Casa para o Novo Bienio uma medida de extrema importância para nos ajudar a conter essa escalada da tarifa trata-se da MP 998 então há muito tempo o setor elétrico necessita de uma modernização do seu marco legal nós tivemos alguns uma ruptura na alocação de risco do setor com a edição da medida provisória 579 e também após a edição da medida provisória 579 que promoveu essa ruptura na alocação de risco do setor tivemos uma escalada dos encargos setoriais e agora nós temos um instrumento concreto que já passou no Senado já passou na Câmara e voltou agora para votação final no Senado trata-se da MP 998 que traz medidas para corrigir um pouco dessas distorções e aqui rapidamente a MP 998 ela limita subsídios ela permite a realização de leilões de capacidade de energia algo que o país está precisando fazer com urgência ela reduz tarifas das concessionárias licitadas pela Eletrobras e também destina saldos que estão represados de P&D e eficiência energética para a modicidade farifária sem afetar a dinâmica e a contratação dos programas tão importantes para a sociedade sobretudo em momento de crise de inovação então senhores diretores a MP 998 visa sobretudo atender os anseios da sociedade brasileira e dos consumidores de energia elétrica a não aprovação da MP é uma perda de oportunidade para o consumidor de energia elétrica brasileiro sobretudo aquele da região norte e nordeste do país ter uma correta alocação de custos e se beneficiar de resolução tarifária concreta então aqui fica o nosso alerta para que na casa no congresso votem pela aprovação da MP 998 que traz benefícios reais para os consumidores de energia elétrica do Brasil num momento tão importante em que nós estamos sendo pressionados por uma escalada tarifária fruto do aumento da transmissão do indicador inflacionário e do custo de geração no país diante dessa escassez hídrica que o país está submetido já há algum tempo mas voltando aqui doutor sandoval ao processo só colocar no reajuste da energia da borborema que a tarifa do consumidor residencial vai passar então de 497 reais a 65 centavos para 517 reais e 8 centavos sendo que no passado acredito eu que no ano de 2018 essa tarifa já chegou a ser 520 reais então menos com a inflação vindo de 18 para cá nós mesmo tendo esse reajuste mas nós estamos com valores inferiores ao que já foi praticado no passado recente mas nada mais seus diretores então submeter a matéria a votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energiza Borborema a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 21 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,21% sendo 8,61% para os consumidores em alta tensão e 4,06% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator já incluindo as questões relativas a DEC e FEC próximo item item 2 processo 48 500 00 49 82 2020 56 resultado da consulta pública número 72 de 2020 instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para definição do orçamento e das cotas anuais de cota da conta de desenvolvimento energético CDE de 2021 e para adequação do submódulo 7.1 e 7.2 procedimento de regulação tarifário pro RET a fim de estabelecer novos componentes tarifários na tarifa de uso sistema de distribuição atuji e na tarifa de energia até relacionadas à definição da cota específica da CDE atinente à conta COVID diretor relator Efraim Pereira da Cruz e a dois pedidos de sustentação oral Senhores diretores muito bom dia hoje nós estamos trazendo não vou dizer um fechamento vou dizer uma proposta provisória para a questão da CDE ao ano de 2021 haja vista que a gente precisa fazer alguns esclarecimentos a CDE de 2021 ela possui aí alguns incrementos sobretudo incrementos que visam a redução de tarifa principalmente das empresas da região norte mas também a questão relacionada a PID tudo objeto da medida provisória da medida provisória 998 e a gente tem mantido aí uma relação muito profícua com o Ministério de Minas e Energia e também com o Congresso Nacional no tocante ao acompanhamento da 998 e desde já aqui já parabenizo o ministro Bento Albuquerque que senhores diretores nos últimos dias teve uma interrupção muito próxima do Congresso para a gente obter a aprovação da medida provisória 998 e o que o ministro já tem se mostrado um belo articulador em relação às aprovações vide o próprio GSF o que para todos nós era um momento de quase impossibilidade nós tivemos aí a aprovação do GSF e acredito muito na capacidade de articulação do próprio Ministério de Minas e Energia e também em contato com o Senado Federal nós tivemos aí a garantia de aprovação da 998 na quinta-feira sobretudo pela importância que a 998 tem para o setor elétrico brasileiro então dito essas considerações o que que eu gostaria de estar trazendo ao colegiado aqui para os senhores uma a gente resolver uma questão que é relacionada aos encargos da conta Covid e essa precisa ser aprovada e a outra proposta que a gente vai trazer para os senhores aqui hoje é a questão relacionada a uma cota provisória em fevereiro para que então após a aprovação da medida provisória 998 que tudo se desenha para ocorrer na quinta-feira nós teríamos aí a aprovação final da nossa conta de desenvolvimento energético para 2021 óbvio que a gente também ainda tem um processo de uma envergadura e de uma importância primeira que está com a relatoria da doutora Elisa que é a questão também que está calcada na 998 que é a utilização dos recursos de P&D para também termos aí um atenuador nas tarifas dos brasileiros então a gente vai estar concatenando tudo isso aí de forma conjunta eu faço aqui apenas uma uma questão de uma leitura relacionada as adequações que são necessárias ao PRORET para a delimitação dos recursos da CDE em razão da conta COVID e conforme já apontado quando da abertura da consulta pública número 72 de 20 que trouxe resolução normativa 885 de 23 de junho de 20 lá depois entre outras questões sobre a utilização de encargo tarifários da CDE senhores diretores para amortização de operação de crédito destinado ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 e num contexto da viabilização de recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas às concessionárias e permissionários do serviço público de distribuição de energia elétrica estruturação financeira denominada conta COVID que eu aqui já aproveito de plano para parabenizar toda a agência nacional de energia elétrica pelo prêmio que foi consagrado a conta COVID em especial a doutora Elisa que foi aí a condutora da estruturação da conta COVID aqui dentro da agência e que através de sua condução e através da aprovação deste colegiado nós fomos aí recentemente objetos de uma premiação internacional mostrando que a conta COVID foi extremamente acertada então desde já já deixo aqui meus parabéns a toda a agência em especial para a doutora Elisa condutora do processo nesta casa e com fundamento em suas competências legais no tocante a definição das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição em consonância à lei 9.427 de 96 submeteu-se à consulta pública a seguinte estrutura para operacionalizar a cobrança do encargo para lastrear os pagamentos da operação financeira associada à CDE da conta COVID ali dentro nós temos a TUS de CDE COVID e a TE CDE COVID já na consulta pública número 72 nós recebemos contribuições de 27 agentes associações e entidades representativas sendo cinco associadas à adequação do PRORETE já o relatório de análise de contribuições dedicado a tais manifestações consta do anexo 1 da nota técnica número 10 de 2021 da nossa valorosa SGT onde contempla a avaliação e as justificativas a cada uma das contribuições recebidas dentre as contribuições recebidas verifica-se que a Associação Nacional de Consumidores ANACEL e a Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia ABAP e o próprio grupo EDP manifestaram em forma favorável as alterações do submódulo 71 e 7.2 do PRORETE por outro lado o grupo CPFL e a Federação das Indústrias do Estado em São Paulo apresentaram considerações a respeito das propostas submetidas à consulta pública em suma senhores diretores a contribuição da CPFL para o objeto das modificações do PRORETE foi no sentido de manifestar a sua compreensão de não incidência do novo encargo que nós hoje estamos aqui a definir na tarifa além disso o grupo trouxe a recomendação para explicitar a metodologia do novo componente tarifário a ser suportado pelos consumidores regulares pagantes aqueles cativos do atendimento da distribuidora e aos consumidores livres com a migração indicada a partir de 8 de abril de 2020 um dos pontos que eu julgo muito importantes sobretudo para dar equilíbrio nessa situação daqueles que migravam para o mercado livre causando essa distorção no setor elétrico para esses tópicos a SGT detalhou que em consonância com os ditames legais e regulamentares a não incidência desses componentes se restringe aos autoprodutores parcela de consumo de autoprodução e aos consumidores da subclasse baixa renda na componente TE-CDE-COVID não há nenhum caso de não incidência palavras na nota técnica da SGT no mais deve-se restringir para o parágrafo 4º do artigo 10 da resolução 885 que define as unidades consumidoras que tenham comunicado à distribuidora a opção de migração para o ACL a partir de 8 de abril devem pagar a totalidade dos componentes tarifários da CDE-COVID portanto a parcela do encargo alocada na TUS é paga pelas unidades consumidoras que migram para o ACL cabendo definir distinção na forma de pagamento da cota alocada na componente da TE-CDE-COVID deste modo em linha com as considerações da CPFL a superintendência delineou que os processos tarifários como haverá um valor de encargo associado à migração estabelecido em megawatts hora em mesmo valor considerando para as unidades consumidoras cativa para fins de faturamento a distribuidora deverá processar o encargo de migração baseado na energia faturada do ACL e no valor unitário complementarmente ao faturamento do uso do sistema de distribuição doutor Efraim só uma questão aqui de ordem nós temos que ouvir que a procuradoria tem sustentação técnica eu estou vendo aqui que você avançou na fundamentação não doutor André aqui eu só estou só historiando eu não vou ter fundamentação do voto ok eu achei que tivesse na fundamentação está no relatório ainda perdão não é que eu estruturei o voto para a leitura de forma diferente doutor André e a Fiesp já também defendeu posicionamento de ausência de respaldo legal para o pagamento bem como a estrutura da conta como bem anotado pela superintendência aí a formulação da proposta do ajuste do PRORET visa lastrear todo esse encargo então senhores diretores com base nisso eu vou estar trazendo a também a possibilidade do nosso colegiado está decidindo a alteração do 7.1 e do 7.2 do PRORET senhores diretores é o que eu tinha a relatar até o momento a primeira ostentação oral será apresentada pelo senhor Paulo Gerônimo Bandeira de Melo Pedrosa e Felipe Soares representando a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia de Consumidores Livres a Abrace queria cumprimentar a diretoria e as lideranças da ANEL e dizer que estamos nós dois aqui eu Paulo Pedrosa presidente da Abrace e o Felipe Soares diretor técnico esse tema da composição da conta CDE é de enorme importância para a indústria nacional e para a competitividade do país este mês os nossos associados estão pagando 80 80 reais ou mais de encargos de serviços sistemas e CDE isso num país que fez leilões e comprou energia eólica e solar a menos de 100 reais portanto é uma situação muito incômoda para a indústria nacional o peso desses encargos eu quero dizer que nós fizemos uma contribuição intensa nossa equipe técnica mergulhou nos pontos da CDE e para contribuir com a ANEL buscamos identificar alternativas que podem pelo menos mitigar amenizar um pouco do impacto dessa conta e sinalizar para a indústria nacional uma expectativa de reversão de uma tendência que tira a competitividade do país eu queria convidar o Felipe para trazer alguns desses principais pontos que estão detalhados na nossa contribuição obrigado Paulo eu queria destacar três pontos da contribuição da Brass sobre o orçamento da CDE 2021 como você comentou foram prontos para aprimorar o processo em busca da maior competitividade do consumidor industrial primeiro ponto se dá a necessidade urgente de fiscalização dos descontos tarifários dados no âmbito da distribuição de energia são descontos a consumidores rurais que exercem atividade de saneamento básico e até mesmo de irrigação com base numa auditoria amostral que a Brass realizou pegando somente dois anos de algumas distribuidoras identificamos aí um potencial de redução do custo da CDE da ordem de 360 milhões então o nosso entendimento que essa fiscalização seja realizada urgentemente a outra grande rubrica da CDE é a CCC a conta de consumo de combustíveis fósseis analisando o orçamento de 2021 identificamos a necessidade de adequação de marcos temporais previstos em leis em decretos em regulamentos de forma mais aderente ao que estão foram apresentados no orçamento de 2021 temos ali por exemplo padrões de eficiência para usinas que estão no sistema isolado de Roraima e que em nosso entendimento não estariam de acordo com os benefícios condescedidos por lei e até mesmo previsão de despachos de usinas caras como a usina de Itacoatiara no Amazonas que estariam previstas para geração do sistema isolado o ano todo enquanto a própria distribuidora previu a geração somente em um mês do ano e o terceiro ponto para concluir a nossa sustentação oral é a adequação de algumas rubricas que foram aprovadas pelo Ministério de Minas e Energia como o programa Luz para Todos e o kit de instalação de universalização de novas unidades consumidoras identificamos que o orçamento aprovado pelo Ministério de Minas e Energia para essa rubrica está diferente do que foi proposto pelo orçamento de 2021 dessa forma adequando ao que foi aprovado pelo Ministério teríamos uma redução do orçamento da CDE 2021 para finalizar a nossa contribuição identificou uma potenciais de redução do orçamento da CDE da ordem de 2 bilhões de reais por isso nós agradecemos a atenção da diretoria da ANEL e a Bras continua aqui a Postos para ajudar nos processos que levam a competitividade do consumidor industrial Obrigado O segundo vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Lucas Fernandes Camilo Simone representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo da Fiesp Olá senhores diretores obrigado pela oportunidade que a Fiesp tem de apresentar suas contribuições no âmbito da consulta pública 72 2020 dessa agência que trata a respeito do orçamento da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2021 assim como da regulamentação do encargo CDE COVID dentre os muitos muitos pontos relevantes que eu poderia abordar na minha fala me concentrarei especificamente na regulamentação do encargo CDE COVID e terei uma questão principal como foco da minha fala e que também foi o foco da contribuição da Fiesp que é independente do mérito da operação que foi feita a base legal hoje para a criação e repasse do encargo CDE COVID para os consumidores é esta questão que nós gostaríamos de responder e a primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que não há ao menos no entendimento da Fiesp não há previsão para o repasse do encargo CDE COVID na lei 10.438 de 2002 que é a lei que explicita as obrigações da CDE portanto quando a gente vai lá no artigo 13º desta lei vemos que fica criada a CDE visando o desenvolvimento energético além dos seguintes objetivos quando vamos a um inciso 15 que foi inserido nesta lei justamente pela medida provisória 950-2020 de que a redação está perjada ou seja com a caducidade da medida provisória caiu também a previsão legal de que a CDE fosse utilizada para prover recursos exclusivamente por meio de encargo tarifário permitir a amortização das operações financeiras vinculadas à conta Covid então diferente de todos os outros programas e subsídios que são custeados pela CDE independente da nossa opinião se eles são bons ou se eles são ruins o fato é que este subsídio especificamente que se convencionou chamar de CDE Covid não conta com respaldo ou com amparo legal para ser repassado a tarifa dos consumidores as tarifas dos consumidores ao menos neste momento o segundo motivo pelo qual nós entendemos que não há base legal para o repasse do encargo da CDE Covid é quando nós vamos à jurisprudência dos prêmios tribunal federal para compreender o que acontece com os dispositivos regulamentares de uma medida provisória quando esta medida provisória cadu então nós encontramos essa decisão do ministro Celso de Mello que diz o seguinte os atos regulamentares de medidas provisórias não convertidas em lei portanto é o caso da medida provisória 950 não subsistem autonomamente eis que nelas reside ou seja nas medidas provisórias de modo direto e indireto o seu próprio fundamento de validade e eficácia a ausência de conversão legislativa opera efeitos e aqui eu peço atenção dos senhores extintivos radicais e genéricos de modo a afetar todos os atos que estejam de qualquer modo casualmente vinculados a medida provisória rejeitada ou não transformada em lei especialmente aqueles que editados pelo próprio poder público com ela mantinham ou deveriam manter estrita relação de dependência normativa e de assessoriedade jurídica tais como instruções normativas então a pergunta que nós precisamos fazer é que tipo de relação guardavam com a MP950 todos os atos normativos que vieram em decorrência dela então a gente faz aqui uma cascata para ilustrar de uma forma muito clara e muito simples qual é a relação entre a MP950 o decreto 10.350 e a resolução normativa 885 especificamente no que diz respeito ao encargo CDE COVID então a medida provisória 950 instituiu o repasse daquelas operações financeiras chamada contra COVID exclusivamente por meio de encargo tarifário aos consumidores por meio da CDE então ela e ela fez isso por meio desse dispositivo que ela inseriu na lei 10.438 que é o inciso 15 do artigo 13º já o decreto 10.350 regulamenta esse dispositivo da medida provisória com base no inciso 15 e no parágrafo 13 do artigo 13º daqui a pouco voltarei nessa questão do parágrafo 13º por enquanto vamos focar naquilo que diz respeito especificamente a medida provisória então na esteira do decreto 10.350 vem resolução normativa 885 da ANEL e regulamenta os dispositivos da MP e do decreto portanto é uma relação muito clara de subsidiariedade entre cada um desses atos normativos e legais e é justamente aquilo que nós acabamos de ver a respeito do que versava o ministro Celso de Mello todos aqueles atos que estejam de qualquer modo casualmente vinculados à medida provisória rejeitada especialmente aqueles editados pelo poder público na ausência de conversão legislativa o que acontece a efeitos extintivos radicais genéricos sobre eles ainda olhando para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontramos uma decisão da ministra Carmen Núcia do último ano 2020 em que ela versa também a respeito de como ficam os atos praticados durante a vigência da medida provisória quando ela não é apreciada ou então é rejeitada pelo congresso diz a ministra que o artigo 11 do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada mas isso não pode se dar ao extremo de se permitir a sobreposição da vontade do chefe do poder executivo sob a do poder legislativo em situações por exemplo e mais uma vez eu peço a atenção do senhor sobre esse trecho em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivale à manutenção da sua vigência interpretação diversa ofenderia a cláusula pétrea constante do artigo segundo da Constituição que preconiza a separação entre os poderes pois é muito clara a argumentação que a ministra desenvolve aqui no sentido de que ora se uma medida provisória viesse a caducar ou fosse rejeitada e os seus atos permanecessem valendo de maneira perpétua ainda que fora do momento de vigor dela ora isso significaria uma sobreposição da vontade do chefe do poder executivo sobre poder legislativo ofendendo a cláusula pétrea da Constituição que preconiza a separação dos poderes portanto aquilo que foi feito durante a vigência da IMP não está em questão aqui o que está em questão é como regulamentarmos um encargo tarifário que não encontra mais base legal não seria isso justamente essa a prática que a ministra está condenando aqui de preservação dos efeitos da medida provisória após o prazo da sua vigência por fim talvez e agora voltando aquele parágrafo 13 do artigo 13 da lei 10.438 e nos perguntando poderia ele ser utilizado como base legal lembrando que é o decreto 10.350 que faz menção a esse parágrafo mas entendemos que não especialmente se nós nos atentarmos ao espírito do legislador e há uma riqueza de conteúdos dado que esse parágrafo foi inserido na lei 10.438 por meio de uma emenda a AMP 735 2016 e na justificativa dessa emenda o excelentíssimo senador Ricardo Ferraz foi muito claro com relação aos seus objetivos e o objetivo dele era justamente evitar o tipo de prática que a gente está vendo agora diz o senador o inciso 4 do artigo 13 da lei 10.438 possibilita a destinação de recursos pela CDE para atender a finalidade de modicidade tarifária trata-se de previsão genérica e que traz riscos de se embutir na CDE ora vejam novas finalidades por meio de atos infralegais e isso aconteceu nos anos de 2013 e 2014 e ele está fazendo menção aqui às outras rodadas de empréstimos que foram feitas no setor elétrico é preciso assim eliminar a possibilidade de novas inclusões de despesas na CDE sem a autorização do Congresso Nacional obviamente em nome da segurança jurídica e da estabilidade regulatória não podemos implantar essa alteração sem explicitar que as obrigações já contraídas pela CDE com base no inciso 4 do artigo 13 serão mantidas nas condições valores e prazos já acordados portanto eu apelo a essa seleta diretoria que compare o que diz ou qual era o desejo do legislador ao propor essa redação para o decreto e compare com a aplicação que está sendo feita agora ou que se almejou fazer ao trazer à memória esse parágrafo e vejam se é razoável realmente o uso que está sendo feito portanto concluo dizendo que ao menos na interpretação da FIES fiz salvo o melhor juízo nesse momento não há previsão legal para a criação ou repasse do encargo sobre a COVID com a caducidade da MP950 ficam preservados em absoluto os atos praticados durante sua vigência mas isso não pode implicar na perpetuação dos efeitos da própria medida provisória e por fim é claro que isso gera uma situação indesejada mas foi um risco que o próprio setor escolheu correr ao seguir com a criação da conta COVID durante o período de vigência de uma medida provisória que como o próprio nome já diz é um instrumento transitório e precário então agradeço os senhores diretores pela atenção e por esse espaço mais uma vez agradeço a sustentação oral promovida pela Abrace e passa a palavra à procuradoria Bom, senhores diretores aqui é um processo de aprovação do orçamento da CDE não houve um pedido de parecer mas pelo que a gente constata aqui da sustentação oral há um ponto jurídico que foi suscitado na sustentação e que mereceria talvez um parecer jurídico considerando aqui o meu papel de representar a procuradoria eu acho que eu não poderia me manifestar sem fazer menção a esse ponto jurídico que foi suscitado então aqui eu vou como não tem tempo hábito para elaborar um parecer bem fundamentado a respeito desse ponto que foi levantado eu vou apenas compartilhar algumas reflexões para que caso não sejam suficientes ou não sendo que na discussão se houver necessidade de submissão desse tema para um parecer mais bem fundamentado a gente pode caminhar nesse sentido bom o ponto aqui que foi que foi suscitado é em relação a ao encargo que é destinado ao pagamento das operações financeiras que foram contratadas e aqui é bom frisar o termo contratado é na vigência da MP 950 que é trata da conta Covid então o que é a conta Covid na verdade na conta Covid foi uma contratação de uma diluição de impacto tarifário então era um impacto tarifário que estava ali sendo verificado mas ainda não estava não tinha sido transferido para a tarifa e aí a situação financeira das distribuidoras estava se degradando e fatalmente se não houvesse essa medida provisória aquele 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 saldo vamos colocar assim de impacto tarifário seria transferido para a tarifa então o que fez o legislador olha vamos contratar aqui um empréstimo como já tinha sido feito na conta CR para aquele impacto tarifário ser diluído ao longo do tempo e o que foi feito durante a vigência da MP foi contratado um empréstimo ou seja houve a constituição de uma relação jurídica pelas distribuidoras face o pool de bancos que foi que participou dessa operação para que recursos fossem destinados para distribuidores então foi legitimamente contratado isso aí nem na sustentação eles conseguem elidir foi realmente contratado então eu tenho um ato jurídico perfeito que é de contratação de empréstimo que foi feito durante a vigência da MP agora em qual estágio nós estamos no estágio do pagamento dos efeitos então é um efeito daquele ato jurídico perfeito que foi celebrado ou pagamento e a tese da Fiesp olha eu posso até preservar aqui o contrato de empréstimo mas o efeito que é a forma de pagar isso não pode estar regido pela MP 950 e a gente tem que ter muito cuidado porque se a gente for acolher essa tese da Fiesp eu teria como não colocar na tarifa isso um ato que foi juridicamente perfeito praticado durante a vigência da MP não porque é um custo incorrido pela distribuidora em nome do consumidor porque isso aí seria impactaria o consumidor de qualquer forma então ela fez isso aí para aliviar o impacto no consumidor e hoje ela tem esse custo eu tenho como não reconhecer isso na tarifa não tem o que a MP colocou e o decreto realmente hoje eles não não vigem mas eu tenho um ato jurídico perfeito que foi praticado durante a vigência desses atos então o que a MP e o decreto fizeram foi a forma de pagamento é mediante encargo na CDE e aí a interpretação da Fiesp é uma legítima acho que tinha um professor meu na faculdade que dizia erro em direito é algo que praticamente não existe porque você sempre pode ter duas visões diferentes mas a visão da Fiesp é que não teria possibilidade dos efeitos da relação jurídica serem disciplinados pela MP que foi caducada e a leitura que eu acho que é possível fazer em relação ao artigo 62 parágrafo 11 da MP e eu vou me permitir ler aqui é não editado o decreto legislativo que se refere ao parágrafo terceiro até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se não por elas regidas então assim eu tenho uma relação jurídica legitimamente constituída e a forma de tratar essa relação jurídica ela foi disciplinada pela MP e pelo decreto mas aqui a gente está tratando só da MP e a MP dizia que isso seria incluído na CDR então quando eu digo que vai se conservar por elas regidas a gente pode entender também que inclusive a forma de pagamento dessa relação jurídica vai se conservar por elas regidas é uma interpretação legítima também porque é toda regra então eu fiz um ato jurídico perfeito a forma de eu tratar esse ato jurídico perfeito ela vai seguir as regras do momento em que esse ato jurídico perfeito foi constituído e uma das regras era que o pagamento seria feito mediante inclusão de encargo na CDE então assim fazendo essa breve fundamentação eu entendo que é possível que a NEO entenda que o artigo que o inciso que foi inserido na lei 1438 pela MP 950 continua a reger o ato jurídico perfeito que foi praticado durante a vigência da MP então nesse sentido fazendo essa breve exposição a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria senhores diretores primeiro agradeço as ponderações e a sustentação feita tanto pelo doutor Paulo Pedrosa o qual a gente também corrobora o doutor Paulo Pedrosa até mesmo nas nossas falas iniciais aqui no processo de revisão tarifária reajuste tarifário perdão da Borborema nós comentamos o custo que nós estamos incorrendo nas tarifas nada mais é de um dos elementos dos custos então a gente aqui se alinha ao posicionamento do Paulo Pedrosa mas também buscamos de forma propositiva encontrar caminhos de soluções para trazermos aí o alívio esperado para as tarifas do Brasil e também para a nossa CDE com relação ao ponto trazido pela Fiesp e aqui me associo em grande parte ao comentário do nosso ilustre procurador geral hoje nós estamos aqui a tratar primeiro eu tenho um primeiro ponto aqui bem importante que a gente está definindo as cotas de fevereiro e nós vamos estar definindo uma alteração no ProRet em que eu já pedi aqui para o nosso ilustre superintendente Davi para fazer a explicação de forma técnica didática e mais adequada das alterações do 7.1 e 7.2 do ProRet o que dão permissão para que nossas áreas técnicas procedam a inclusão desses encargos nos processos tarifários inclusive os que já vão acontecer eu diria que a gente está a trabalhar um efeito da 950 que podemos até sim admitir para efeito de discussão acadêmica a questão se a queda da 950 derruba e o próprio nosso procurador já delineou aí de forma muito clara e aqui eu lembro para os senhores a discussão que nós tivemos quando do repasse da questão da CCC para Amazonas onde nós não tínhamos assinatura por parte da CCE mas nós já tínhamos autorização da ANEL e naquele momento o colegiado entendeu que nós já tínhamos um ato jurídico perfeito portanto nós tratávamos ali naquele momento de meros efeitos da medida provisória que estava valendo e como não havia nenhum decreto legislativo sustando os efeitos da medida provisória não há que se falar em queda dos seus efeitos então é um ponto que o nosso nobre procurador já avançou bastante e eu acrescentaria um ponto de suma importância não há até que eu tenha conhecimento não há recurso contra as decisões da 950 que nós tomamos aqui na estruturação da conta Covid não há ações judiciais que eu tenha conhecimento então eu diria que a gente está indo com a mera consequência para os efeitos do ato jurídico perfeito que nós já praticamos com a estruturação da conta Covid onde nós contraímos ali através da câmara de comercialização os empréstimos e esses já tem como dizer já tem o seu ato 100% praticado e eu diria e aí como procurador de forma muito sábia coloca o ato jurídico perfeito e aí senhores diretores outro ponto também que eu gostaria de deixar salientado é que a gente já está estabelecendo uma cota provisória né e aí eu acho que o doutor procurador está coberto de razão e por essa razão a gente ainda não pediu para ser jurídico ainda mas nós vamos ter tempo com relação a aprovação da 998 aí a gente vai ter dois movimentos muito importantes aí com relação a CDR o primeiro vai ser a aprovação do processo que está na lávora da doutora Elisa no tocante APD e na sequência nós vamos ter a aprovação definitiva da CDR né e que eu acho salutar eu não tenho dúvida e que a gente vai estar aí consultando a procuradoria para a gente sim e aí afastar de pronto todas essas essas zonas cinzentas que pairam e que foram trazidas aqui por enquanto em que pese o ato de alteração do PROREC ser definitivo mas só é só uma autorização para que a nossa SGT proceda com o que a gente precisa proceder como efeitos do ato que foram praticados em cima da vigência e da validade da 950 então a gente vai ter um momento adequado ainda para sanar todas as dúvidas com relação a CDR e os efeitos da 950 que a gente terá perpetuado nela aí durante o ano de 2021 feito essa fala senhores diretores eu vou pedir para o doutor Davi Antunes explicar a questão do 7.1 e 7.2 do PROREC para que nós possamos aí tirar deixar mais claro essas alterações propostas pelas nossas áreas técnicas Bom dia diretores e no show na reunião alteração do PROREC 7.1 e 7.2 esse PROREC dispõe sobre a estrutura tarifária como os componentes de custo são alocados nas tarifas dos consumidores o empréstimo da conta COVID ele serve então para cobrir ativos das distribuidoras pode ser ativo de energia ativo de CBA por exemplo ativo de uso de distribuição então são ativos de parcela A e parcela B e agora na hora do pagamento da amortização do empréstimo contraído em favor desses consumidores para diminuir o impacto tarifário para eles no ano de 2020 esses encargos precisam entrar na composição da tarifa de TUSD e tarifa de distribuição a TUSD e a TL então o encargo de COVID ele tem que ser alocado nas duas componentes tarifárias tanto de energia quanto de fio para que tanto consumidores livres quanto cativos possam pagar esses encargos então se o consumidor no momento é cativo e ele deixa ele passa para o mercado ele segue pagando essa componente na TUSD no uso do sistema de distribuição então a criação dessas duas componentes a exemplo do que foi feito na conta CR também foram utilizadas duas componentes tarifárias de energia e de fio a mesma coisa vai ser feita agora para poder passar o encargo da conta COVID para as tarifas dos consumidores isso está sendo feito nesse momento porque a partir de fevereiro você já começa a ter deliberação de processo tarifário o de hoje por exemplo foi aprovado o processo da energiza por porema e por isso que essa componente essa alteração no PRORED tem que ser feita a partir de agora para que já nas tarifas que vão ser publicadas a energiza por porema esses encargos de energia e de uso da rede de distribuição possam ser incluídos então seria esse o motivo da alteração do PRORED agora nessa deliberação da CDA Obrigado doutor Davi então senhores diretores considerando essa questão que é no tocante a parte conceitual que o doutor Davi acaba de expor o que nós temos para o ano o que nós temos agora para a deliberação de diretoria é essa parte e a questão de uma cota provisória para fevereiro até porque nós vamos ter uma deliberação final e definitiva logo após conforme eu falei com os senhores há uma garantia por parte do congresso tanto para o ministro de Minas e Energia mas eu também tive a oportunidade de conversar com o relator da matéria o senador Marcos Rogério que nos garantiu que quinta-feira nós teremos o ambiente de aprovação da 998 o que nos permitirá ter uma aprovação de CDA definitiva logo na sequência então senhores diretores feito essa fala não não vou me alongar muito porque a fundamentação se basearia mais no tocante ao 7.1 7.2 e a gente está estabelecendo uma provisória igual nós fizemos em janeiro eu passo ao dispositivo de voto e a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500 4982 2020 56 voto pela aprovação de resolução normativa na forma de minuta anexa que altera o submodo 7.1 e 7.2 o PRORET a fim de estabelecer novos componentes tarifários na tarifa do uso do sistema de distribuição TUSD e na tarifa de energia TE relacionadas a definição de cota específica de CDA atinente a conta COVID ademais voto por definir provisoriamente nos termos da resolução logatória e anexo as cotas da CDA uso para o mês de fevereiro de 2021 é o voto senhoras diretores em discussão diretor Efraim para mim ficou clara a questão da alteração do submódulo 7.1 e 7.2 é que eu só queria confirmar uma informação a gente está falando da aprovação de uma cota provisória para fevereiro E aí como consta do teu voto no item 21 a gente está falando de uma cota no valor de 1 bilhão 903 reais para o mês de fevereiro é isso? Exatamente a gente vai anexar doutora Elisa a gente qualquer coisa se achar por bem a gente poderia até anexar isso ao conteúdo do voto acho que seria importante colocar lá aquela tabelinha com a soma dos valores explicando as rubricas perfeito sugestão sempre sempre bem-vinda perfeito doutor Efraim acho que diante das discussões em curso sobre a MP 998 acho que não resta outra alternativa a nós o que foi feito pelo relator de encaminhar a aprovação da cota de fevereiro até porque a gente precisa da definição se a MP vai ser aprovada ou não e aqui ressalta a importância já ressaltamos a importância de ser aprovada para ter uma análise final e definitiva das cotas da CDE e diante disso o diretor Efraim está trazendo aqui a cota de fevereiro e a cota de fevereiro ela está um pouco menor que a cota de janeiro a cota de janeiro foi 1.976 a cota de fevereiro está vindo como 1.903 pelas questões que estão explicadas aqui no voto e aqui aguardamos então a aprovação da MP para que a gente possa então ter a deliberação final da CDE só ressaltar que esse fruto do trabalho que essa agência está fazendo no que diz respeito a desoneração tarifária aos efeitos do decreto que foram que foi editado em 2018 e que retirou a ordem de 20% ao ano o subsídio do consumidor rural então nós temos foi encaminhada aqui uma uma tabela pela nossa área técnica mostrando o orçamento da conta do rural ano a ano então em 2019 remanesce 80% do subsídio e o orçamento foi de 3.425 no ano de 2020 o orçamento para o subsídio que agora é só de 60% porque 40 já saiu é de 2.857 e em 21 que nós demos um passo importante pois então a conta só vai abrigar 40% do subsídio então o orçamento que está sendo apresentado até para que a gente possa aprovar essas cotas parciais de janeiro e de fevereiro é de 1.842 então a gente vê uma medida trazendo já benefícios reais a gente não questiona aqui a legitimidade do subsídio o ponto é que é um setor fora do exógeno ao setor elétrico então assim não parece muito adequado estar na tarifa de energia até no momento que a tarifa de energia está com a escalada muito forte como já comentamos na deliberação do processo tarifário da Energiza Borborema então assim a gente pode já se beneficiar o consumidor já se beneficiando do resultado dessa medida e outras importantes estão vindo na MP998 e esperamos aqui que ela seja aprovada trazendo benefício a toda a sociedade brasileira mas ok então não havendo mais nada em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria diretor Efraim Cruz eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a alteração do submódulo 7.1 7.2 do PRORET a fim de estabelecer novos componentes tarifários na tarifa de distribuição e na tarifa de energia relacionados a definição da cota específica da CDE atinente a conta COVID ou seja cria-se a TURG COVID e a TE COVID até para operacionalização da conta e também decidiu definir provisoriamente as cotas da CDE uso para o mês de fevereiro ou seja como falamos a cota da CDE uso de mês de fevereiro será de 1.903.277.000 Então próximo item Item 4 Processo 48.500.00.5102.2012.59 Resultado da consulta pública número 43.2019 instituído com visa acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionários de usinas hidrelétricas alcançados pela lei 12.783.2013 Diretor-relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto Diretor-relator do pedido de vista Elvin Neves Guerra Por meio da consulta pública 43.003.2013 realizada no período 19 de dezembro de 2019 a 17 de fevereiro de 2020 a ANEL propôs e recebeu contribuições para a revisão da resolução normativa 541 de 25 de março de 2013 que estabelece as regras relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas que tiveram a concessão renovada ou foram relicitadas nos termos da lei 12.783 de 2013 em 17 de novembro de 2020 o resultado da CP43 foi pautado na 43ª reunião pública ordinária da diretoria ocasião em que solicitei vistas para melhor estudar o tema em 4 de dezembro de 2020 recebi em reunião virtual representantes no grupo Eletrobras na qualidade de interessados no processo nesse processo em 27 de janeiro de 2021 foi realizada reunião técnica a meu pedido com apresentação da superintendência de regulação dos serviços de geração com vistas a aprofundar o entendimento do que fora proposto na CP43 em 29 de janeiro de 2021 recebi em mais uma reunião virtual representantes do grupo Eletrobras por solicitação das interessadas é o relatório procuradoria tá certo voto vista procuradoria já se manifestou então segue a fundamentação pelo relator trata-se de análise dos resultados da CP43 cujo objeto é alterar a resolução normativa 541 que trata do padrão de qualidade das usinas cotistas que tiveram sua concessão renovada ou relicitada nos termos da lei 12783 de 2013 o processo foi pautado pelo relator da matéria diretor Sandoval Feitosa Neto na 43ª reunião pública ordinária em 17 de novembro de 2020 naquela oportunidade para a melhor compreensão do tema ser decidido solicitei vistas ao processo para essa finalidade agendei reunião técnica com a SRG e aceitei solicitação de representantes do grupo Eletrobras para tratar do tema Este voto está dividido em duas subseções para análise do tratamento a ser dado às usinas despachadas e não despachadas centralizadamente e uma última subseção em que endereço contribuição ao tema para as usinas despachadas centralizadamente para elas a discussão de fundo desse processo administrativo refere-se ao valor da indisponibilidade programada IP e da taxa equivalente de indisponibilidade forçada TEIF a ser realizada como referência para apuração do ajuste pela indisponibilidade apurada parâmetro que adiciona ou subtrai receita aos agentes hidrelétricos a depender da qualidade do serviço prestado considero importante aqui uma breve digressão a IP e a TEIF são dois fatores muito úteis dentre outras finalidades para duas delas a primeira para calcular a garantia física do empreendimento variável importante do ponto de vista comercial uma vez ser a base para lastrear eventuais contratos de venda da energia gerada e para avaliar o equilíbrio estrutural entre oferta e demanda no sistema como um todo por sua importância estratégica para o planejamento setorial o poder concedente que é o responsável pelo cálculo das garantias físicas das usinas considerando que as características físicas de operação das usinas podem variar com o tempo a garantia física pode variar ao longo do período da outorga de uma usina por essa razão de tempos em tempos o poder concedente promove a revisão das condições de operação das usinas incluindo a redefinição quando necessário do TFP das usinas que ofertam energia ao sistema elétrico a segunda finalidade tão importante quanto a primeira é permitir avaliar o desempenho de uma usina como os fatores TFP mostram por quanto tempo uma usina permanece disponível ao sistema elétrico seus valores podem servir de indicador para medir a qualidade do serviço prestado por um empreendimento quanto maior este TFP mais longo o tempo em que uma usina permanecerá inoperante se comparadas duas usinas para aquela com menores TFP pode-se dizer se apenas esses dois fatores forem observados que ela tem melhor qualidade do que a outra para ampliar e manter a qualidade para o conjunto das usinas que ofertam energia ao sistema elétrico é desejável que todas operem sem prolongadas interrupções significando apresentarem baixos valores para os fatores TFP importante que os agentes sejam incentivados a buscarem essa condição a competência própria das atribuições do regulador não é por outra razão que está atribuída a anel a competência e responsabilidade para acompanhar a qualidade do desempenho das usinas essa competência é exercida pelo estabelecimento nos contratos de concessão no caso das usinas hidrelétricas de valores referenciais para os fatores TFP que devem ser atingidos pelas concessionárias por ser regulação por incentivos superados os valores referenciais os agentes merecem ser bonificados caso contrário penalizados assim nessa breve digressão busco deixar claro minha opinião de que não há que se confundir as duas competências a do poder concedente e a da anel encerrada essa digressão passo a cuidar da CP 43 propriamente dita quando os valores verificados de indisponibilidade da usina hidrelétrica cotista são melhores que os de referência isto é a usina fica indisponível para o sistema elétrico em tempo inferior aos valores de referência a usina recebe crédito em sua receita mensal caso contrário o desempenho é inferior à referência e a usina fica mais tempo indisponível ao sistema que a referência e há um desconto em sua receita portanto a métrica a ser comparada é o valor de referência esse valor está descrito nos contratos de concessão das usinas hidrelétricas que operam no regime de cotas nos termos da lei 12783 contudo quando o ministério de minas e energia revisa o valor da garantia física da usina apresenta junto com a portaria que dá publicidade a essa nova garantia física os valores de TEIF e IP utilizados no cálculo e eles podem ter valores diferentes dos fixados no contrato de concessão assim de forma resumida a CP43 busca responder se a referência para apuração da qualidade de prestação do serviço medido regulatoriamente pelo tempo da disponibilidade da usina ao sistema deve ser ancorada no valor constante no contrato de concessão ou no valor publicado em portaria pelo MME ao avaliar os argumentos aportados por todas as partes na CP43 em especial da SRG área técnica da ANEL responsável pela instrução do processo e das empresas que estão submetidas a esse regime de qualidade de serviço prestado eu não tenho dúvidas que é regulatoriamente mais sustentável conferir maior estabilidade a concessão do serviço público de geração utilizar como referência o valor descrito no contrato de concessão celebrado entre as concessionárias e a União trata-se aqui da segurança que sempre tem sido destacada como um dos valores basilares da ANEL qual seja o respeito aos contratos toda prestação de serviço público outorgada pressupõe sua melhoria contínua nos contratos de concessão incluindo aditivos assinados pelas empresas de geração no regime de cotas possui o incentivo regulatório para a melhoria da qualidade da prestação a concessionária se obriga a manter ou melhorar o índice de indisponibilidade total formado pelo TEIF e IP se a mudança de referência deste indicador pode contribuir para a piora da qualidade da prestação do serviço ele não deve ser adotado pela ANEL portanto como resultado da CP43 acompanho o voto do relator original da matéria sobre a referência a ser adotada como métrica para a comparação para a aferição do padrão de qualidade para as usinas despachadas centralizadamente regidas pela lei 12783 passo a tratar das usinas não despachadas centralizadamente para essas usinas por não haver apuração centralizada por unidade geradora o parâmetro AJI é calculado como base na geração média histórica do empreendimento portanto as usinas não despachadas centralizadamente para as usinas não despachadas centralizadamente não é possível separar se o desempenho da usina foi superior ou inferior a referência por conta da hidrologia ou por disponibilidade ou indisponibilidade de unidades geradoras por esse motivo a regra vigente limita a variação da AJI em 10% para as usinas não despachadas centralizadamente entretanto a CP43 propôs a retirada desse limitador de acordo com a nota técnica 105 da SRG que instruiu o processo de consulta pública referido limitador poderia ser retirado em função da instrução em andamento para o aprimoramento da resolução 409 de 10 de agosto de 2010 a qual serve de referência para a verificação do atendimento ao padrão de qualidade referido aprimoramento passou por audiência pública número 24 em 17 e na nota técnica 139 da SRG com as conclusões daquela área em relação à audiência consta alternativa para tratamento da componente hidrológica desta forma minimizando os efeitos da hidrologia não haveria razão para a manutenção do limite de redução desse indicado desse fator contudo como pondera a SRG na nota técnica número 54 de 2020 que avaliou as contribuições da CP43 pelo fato do processo referente à audiência pública número 24 de 17 não ter sido deliberado pela ANEL é razoável que se mantenha o limite de 10% atualmente vigente fundamento que tenho concordância plena desta forma também em relação às usinas não despachadas centralizadamente acompanho o voto do relator original da matéria e aqui passo a contribuição que proponho neste voto em que pese minha concordância com o diretor relator da matéria sobre o resultado da CP43 penso ao ver uma contribuição ao tema aplicadas às usinas despachadas centralizadamente que considero relevante as referências de IP e TEIF para as usinas despachadas centralizadamente descritas nos contratos de concessão foram obtidos há mais de 30 anos por meio de estudos conduzidos pelo Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional Bracier com base em universo de usinas hidrelétricas muito menor do que temos no sistema atualmente e com dados obtidos em época de operação verticalizada com base no serviço pelo custo período em que não havia incentivos regulatórios para a boa gestão da manutenção desde a publicação deste estudo até o momento atual a capacidade de gestão e tecnológica de operação e manutenção das usinas hidrelétricas avançou muito isto pode ser verificado quantitativamente aqui eu coloquei uma tabela que compara dados dos estudos da Brasileiro que são as referências do contrato de concessão com dados verificados de indisponibilidade das usinas publicados pela portaria na portaria 484 de 2014 portaria que define os valores de garantia física e ali são apontados os parâmetros de TFP e aqui na tabela nós podemos ver que há diferenças em alguns casos consideráveis em relação às taxas de indisponibilidade de referência da Brassier e da portaria 484 pode-se observar na tabela que com exceção da faixa de potência entre 30 e 59 megawatts cujos valores referenciais do Brassier já eram baixos a da faixa acima de 700 megawatts cujo universo de usinas é pequeno somente a usina de Itaipu possui unidade geradora maior do que 700 megawatts em todas as outras faixas a média do desempenho de todas as hidrelétricas cotistas e não cotistas é superior ao valor fixado pelo Brassier de forma exclusiva para as usinas cotistas e que tiveram garantia física revisitada pelo MME o voto do diretor relator Sandoval Feitosa mostra na tabela do parágrafo 65 reproduzida em parte a seguir que de um modo geral de 13 usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente somente uma usina Porto Colômbio não estava conseguindo atingir os índices de qualidade definidos no contrato de concessão algumas como Funil Passo Real Boa Esperança e Luiz Gonzaga têm disponibilidade verificada em valores de menos da metade do exigido em seus contratos de concessão e aqui na tabela são mostrados a indisponibilidade verificada para um conjunto de usinas e aquele parâmetro que está definido no contrato de concessão Portanto a pergunta que se segue é se é razoável o regulador responsável pela definição dos índices de qualidade das usinas manter como referência a ser buscada pelas usinas cotistas os índices do estudo do Bracillat durante todo o período de concessão e aqui nós estamos falando em períodos longos 30 a 35 anos entendo que devemos estudar essa situação para avaliar se não seria o caso de termos um ajuste desses fatores assim como o regulador fixa para as distribuidoras a cada ciclo de revisão tarifária limites superiores de indicadores de qualidade como o DECFEC é razoável que o regulador também oferte incentivos para que as usinas cotistas acompanhem as melhores práticas de manutenção e consigam deixar suas usinas geradoras mais disponíveis para o sistema é o que trata a teoria de regulação econômica por incentivos para usinas cotistas que não estão sob o regime de competição de mercado é necessário que o regulador fixe metas de qualidade para a melhoria da prestação do serviço tais metas não podem ser relaxadas e nem exageradas devem ser execuíveis avaliando o desempenho médio das usinas hidrelétricas frente às referências adotadas nos contratos de concessão entendo que a ANEL tem espaço na regulação para trabalhar em metas mais ousadas de desempenho compatível com a evolução tecnológica e de gestão de manutenção que está sendo posta em prática nessas mais de três décadas de publicação dos valores referenciais entendo também que possui competência para tanto dada dentre outros pela subcláusula oitava dos contratos de concessão dos geradores cotistas reproduzidas a seguir então aqui eu faço referência a uma subcláusula do contrato de concessão que a meu ver permite que a ANEL faça esse tipo de ajuste portanto como minha contribuição ao tema sugiro determinarmos a SRG que na próxima agenda regulatória ser publicada pela ANEL inclua cronograma para estudos para verificação da razoabilidade da definição de novos índices de referência para o padrão de qualidade de usinas das usinas cotistas despachadas centralizadamente passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500.005.102.2012.59 voto por primeiro acompanhar o voto do relator da matéria diretora Sandoval Feitosa Neto em relação às conclusões da CP 43.19 e segundo determinar que a superintendência de regulação de serviços de geração inclua cronograma para estudos para verificação da razoabilidade da definição de novos índices de referência para o padrão de qualidade das usinas cotistas despachadas centralizadamente na próxima agenda regulatória a ser publicada pela ANEL é o voto bom doutor doutor parabenizar o doutor elvo pela proposta que agora traz doutor elvo se tratando de geração eu considerando o seu histórico aqui na agência pouco divergirei conheço a sua trajetória seus conhecimentos seu bom senso e tenho certeza que sempre que propor algo principalmente nesse segmento seguramente será cercado de muita qualidade na proposta que traz eu queria apenas fazer dois comentários que em nada em nada diverge e não tem nenhuma concorrência com tudo que já foi dado como eu já disse eu endosso integralmente quando nós pautamos o processo houve uma manifestação de furnas especificamente informando que a ANEL estaria utilizando dados errados com relação a disponibilidade da usina hidrelétrica de furnas naquele momento eu entrei em contato com a área técnica e com a minha assessoria e por meio da minha assessoria encaminhei um ofício para furnas dando dez dias para que ela enfim comprovasse aquela informação que ela havia manifestado em sustentação oral e nós recebemos a manifestação de furnas na oportunidade em que a empresa destacou que nós estaremos dando oportunidade adicional para manifestação nas contribuições da CP o que não foi o caso e nós destacamos foi que caso a empresa não tivesse informado que assim informasse e é claro que informar fora do prazo tem as suas imputações regulatórias e claro que a área técnica vai avaliar essa questão um ponto que nós colocamos também importante de ser verificado é como essas informações se foram e por que não se foram consideradas e aparentemente parece que não foram por que que não houve essa verificação essa inclusão dessas informações por parte do ANS uma vez que a empresa destacou que informou ao ANS então eu apenas diria isso doutor Elvio no mais concordo integralmente com a proposição de voto senhores diretores eu também me manifesto eu diria que no campo da transmissão e fiscalização me referencio ao doutor Sandoval mas no campo da geração a gente tem total confiança e entendi todos os motivos que o doutor Elvio traz acredito que a gente está caminhando para uma regulação mais adequada sobretudo mais mais justa nesse ambiente das cotistas eu queria fazer diretor André só uma referência ao que disse o diretor Sandoval eu não sei se foi depois que eu melhorei a minha a qualidade da minha visão eu depois que eu li o voto e quando pedi vistas fui ler atentamente o voto do diretor Sandoval eu aprendi eu entendi o quanto eu ainda tenho que aprender no segmento de geração viu diretor Sandoval doutor Elvio então fiquei com medo da minha pessoa tanto que vai ter que estudar ainda então viu então nada mais em votação eu mantenho eu voto com o diretor Elvio para manter o meu voto com o relator acrescentando a sugestão do diretor Elvio acompanho o voto vistas senhoras diretores também acompanho o voto vistas e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu acompanhar o voto do relator da matéria o diretor Sandoval em relação às conclusões da CP43 barra 19 e determinar que a SRG inclua cronograma para estudos para verificação da razoabilidade da definição de novos índices de referência para o padrão de qualidade de usinas cotistas despachadas centralizadamente na próxima agenda regulatória a ser publicada pela agência próximo item item 5 processo 48 500 0 0 62 18 2017 10 retomada da apuração dos ressarcimento estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado na contratação de energia de reserva relativos a usinas e óleo elétricas suspensas pelo item 1 do despacho número 2303 de 2019 diretor-relator Cristiano Vieira da Silva diretor-relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores somente um segundinho aqui que eu estou me organizando aqui senhores diretores o diretor o diretor Cristiano foi sorteado a relatoria do processo 48 500 62 18 2017 para apresentar o resultado da consulta pública número 34 de 2019 de modo a propor um normativo regulamentando o constrano endófio das eólicas embora a proposta de instauração da CP tenha sido instruída em conjunto com a SRM a SRG individualmente apresentou a nota técnica 108 de 20 no qual consolidou e analisou as contribuições e apresentou minuta de normativo para a diretoria apesar de delimitado o tema sorteado ao diretor este propôs a retomada da apuração dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reservas relativa às usinas eólicas destaca-se que o ressarcimento havia sido suspenso por meio do despacho 2303 de 2019 da diretoria e após proposta do diretor que voltou pela abertura do CP a abertura da CP do doutor Rodrigo Limpe de que fosse aguardada a finalização do procedimento normativo na RPO de 27 de outubro de 20 o doutor Cristiano então diretor substituto apresentou a proposta de retomada dos ressarcimentos ora suspensos sem a conclusão da CP razão pela qual solicitei vista contudo em 25 de janeiro a procuradoria informou de uma decisão judicial em segundo grau do TRF que determinou o anel o prazo de 60 dias para que apresente proposta de resolução normativa voltada a regulamentar o tema e nos 15 dias seguintes julgue os casos concretos tal decisão judicial por si só fato novo que torna insubstente o meu pedido de vista aqui no colegiado já que foram devolvidos processos em vistas quando constatada a presença de fatos novos que afetam o voto do relator nada obstante senhores diretores eu compreendo que o voto do órgão do doutor Cristiano ainda que fosse deliberado e aprovado pelo colegiado não atenderia a decisão judicial desta feita pelo processo sorteado ser a questão normativa eu entendo senhores diretores e trago isso ao colegiado consultamos anteriormente a SGE sobre o ponto porque determinaria de forma um despacho faria um despacho da minha lavra para devolver o processo para sorteio no entanto a nossa secretaria-geral entendeu que como pedido de vista foi feito em âmbito da RPO é necessário trazer a RPO e devolver o processo para ser ressorteado para que um relator traga a regulamentação necessária ao tema então senhores diretores eu estou devolvendo o processo em RPO devolvendo para a SGE minha proposta é devolver para que seja sorteado para que num prazo de 60 dias a gente tenha aí a resolução da questão da normativa que regulamentará o constrano edófito das eólicas então essa é a minha proposta senhores diretores ok então em discussão a matéria só para ver aqui a questão procedimental o diretor cristiano ele apresentou um voto onde tem um dispositivo aqui em que ele vota no sentido de determinar a CCE que apresente a ANEL no prazo de 30 dias metodologia para apuração de montanhas de energia não fornecida e delegar a SCRG a avaliação da aprovação de informações e autorizar a CCE a adotar as medidas necessárias para apuração de ressarcimento e aqui teve uma decisão judicial pedindo a regulamentação do mérito não é isso diretor Efraim exato é que como ficou um negócio bem interessante esse processo senhores diretores o que que acontece o doutor cristiano foi sorteado para a resolução da normativa isso por outro lado lá na relatoria do doutor limpe nós suspendemos realmente aguardando a relatoria do normativo aí o doutor cristiano até mesmo por uma questão de tempo não foi possível fechar a normativa trouxe um voto justamente não regulamentando mas dando uma solução para aquilo que estava suspenso pela diretoria o que não é o normativo eu pedi vista aí a minha dúvida era ok eu pedi vista o cristiano saiu os processos foram ressorteados esse não então no caso como a gente está com uma normativa entendemos que esse processo precisa ser ressorteado a questão do constrano edóf e ele precisa ser trazido para a diretoria para cumprimento de uma decisão judicial em 60 dias ou mesmo a procurada orientei por meio da assessoria a procuradoria que recorra do caso porque do contrário a gente vai ficar daqui a pouco inaugura esse modelo até porque eu não acho adequado a gente está falando de um normativo e justiça dá prazo para isso isso para mim não parece muito adequado invade um pouco a seara do regulador o que não é desejável sobretudo pela tecnicidade que é envolvida nesses regulamentos então entendo senhores diretores por essa razão que esse processo precisa ser ressorteado porque se eu regulamentasse a CP a questão eu não estaria como relator legítimo no meu entender então eu prefiro que para não guardar nenhum problema tendo em vista que esse processo até mesmo já está judicializado para que não guarde nenhum problema de legitimidade de distribuição enfim que esse processo seja ressorteado e aí o relator traz aí para o âmbito do colegiado a decisão tanto no tocante ao normativo como se também retoma as questões das contabilizações perfeito só que aqui nós estamos tratando aqui de duas decisões uma decisão é a questão da definição do normativo que aqui eu também penso como você Efraim como o processo foi sorteado ao Cristiano e todos esses processos depois passaram para o quer dizer era do julho passou para o Cristiano e com a entrada do diretor Elvio foram ressorteados todos esse não foi em função da vista só que nós temos duas indecisões a ser tomadas uma é essa que eu acho que está claro a gente precisa de um relator para essa matéria em função do término do mandato do diretor Cristiano a outra é a seguinte é o encaminhamento do diretor Cristiano porque uma decisão é ir para o normativo que é o que você está trazendo agora sem essa ação aqui do Cristiano então aqui está em pauta também essa decisão a gente vai para o normativo e não avança com essa ação do Cristiano ou se faz as duas coisas se acata a decisão do Cristiano e também se vai para a criação da norma é que eu acho doutor André que como o doutor Cristiano foi sorteado para resolver a norma e por uma questão de tempo de finalização ele não conseguiu ele trouxe essa questão eu acho que isso está dentro da norma então o novo relator vai quando ele trouxer a norma ele resolve esse caso esse é o meu entendimento então eu entendo que o ressorteio vai resolver tudo e o meu processo de pedido de vista ele cessa e aí o novo relator ele vai trazer primeiro se ele trouxer uma decisão normativa já definindo tudo essa decisão que ora nós tomaríamos de forma paliativa está findada não precisaria mais se o novo relator entender que precisa de mais tempo e vai ter uma proposta de decisão provisória aí também ele toma decisão e o colegiado decide então eu entendo que está no bojo do mérito ambas as decisões entendeu por isso o novo relator vai ter legitimidade para isso correto essa decisão está no bojo da norma mas precisa se decidir aqui se a gente vai para a norma e essa decisão fica para a norma ou então se se acata a proposta do diretor cristiano que é encaminhar essa decisão sem prejuízo de sortear relator para a norma eu acho que está tudo junto eu tenho a minha opinião a respeito dessa questão acho que primeiro eu concordo nós já tivemos várias decisões no sentido de que há um pedido de vista e aí dependendo da matéria da densidade do assunto outras informações surgem surgem durante o pedido de vista e que não necessariamente foram objetos foram objeto de análise do relator original me recordo até de um processo que foi bem interessante ele teve três pedidos de vista que foi o processo da Termo Fortaleza que foi inicialmente da minha lavra depois o diretor Efraim pediu vista e depois o diretor e eu me recordo que teve ao longo desse processo um pedido novo que chegou o relator o último relator do processo vista julgou o que estava nos autos e o novo pedido que chegou depois foi remetido para a minha relatoria então eu concordo com essa parte e a outra parte que foi falada eu também acho que a junta e eu vou explicar por que a forma de ressarcir ela depende de uma regra que nós não temos ainda então não tem como decidir pelos pedidos que estão paralisados hoje se não há uma regra mínima para isso no limite se fará uma regra ad hoc para se decidir se decidir pelos pedidos que estão pendentes então eu tenho um entendimento doutor André salvo melhor juízo que eles também estão juntos quero aqui fazer coro as palavras do diretor Sandoval e do diretor Efraim eu acho que com uma norma já na mesa a gente vai ter maior capacidade de decidir o caso concreto específico que a gente está falando e trazer e não criar nenhum tipo de expectativa ou jurisprudência para que a norma trate depois então acho que é mais prudente tratar tudo no âmbito da norma Perfeito então assim do ponto de mérito se depor é que é importante tratar na norma mas temos uma questão formal então temos a proposta do cristiano do diretor cristiano que é fazer um tratamento paliativo antes da norma e o voto vista do diretor Efraim que entende que deve ser tratado na norma então tem esses dois encaminhamentos do ponto de vista formal agora do ponto de vista de mérito eu também concordo o diretor Sandoval foi muito muito objetivo na sua explicação a gente precisa de ter uma norma para fazer um rateio senão eu vou ter que fazer um procedimento ad hoc para fazer esse rateio para depois fazer a norma acho que de fato é melhor ter a norma e fazer o rateio não tem necessidade de fazer esse procedimento ad hoc que é a proposta de voto que temos aqui então do ponto de vista normal temos dois do ponto de vista formal temos dois votos então é uma proposta é acatar o voto vista do Efraim que é rejeitar o procedimento ad hoc e já ir para a definição da norma e para definir a norma então a Secretaria Geral já vai incluir no próximo sorteio na próxima segunda-feira um sorteio de relator então vou submeter as duas matérias à votação uma questão de ordem diretor André em que pese eu concordar com tudo que foi dito aqui pela diretora Elisa por todos os três diretores me parece que tem uma proposta de voto que é do diretor que foi formulada pelo diretor cristiano portanto ela está mantida e não tem como alterar até porque ele não está mais no colegiado então eu penso eu que eu não voto nesse caso porque já tem um voto do diretor relator e há vamos dizer assim uma espécie de divergência um voto divergente que foi formulado pelo diretor Efraim relator do voto de vista então o diretor cristiano o voto dele permanece na pauta então eu não nesse caso eu como substituto hoje do diretor cristiano penso que eu não tenho direito a voto aqui nesse caso perfeito temos um voto do diretor cristiano então que sucedeu o diretor que substituiu o diretor limpe e como a cadeira mesmo a sucessão do diretor limpe então de fato a gente acha que não vota nesse caso então fica os cinco votos seria o voto do diretor cristiano e dos demais diretores mas então é isso nós temos aqui o voto do cristiano e o voto do diretor Efraim que é a opção pela norma então submeter a votação e aqui fica a primeira a votar considerando o voto do diretor cristiano agora o diretor Elisa eu voto com o diretor Efraim pelo resorteio de toda a matéria eu também acompanho a proposta de voto vista do diretor Efraim no sentido de ressortear a discussão do mérito e dos casos concretos eu também acompanho o voto vista e assim proclamo que a diretoria do anel por maioria decidiu decidiu pelo estabelecimento da norma para então fazer os rateios e assim precisamos que a Secretaria Geral sorteie na próxima segunda quando será a próxima distribuição de processo relatou para esta matéria Doutor André uma dúvida aqui da Secretaria Geral no caso então há uma insubsistência aqui do Cristiano como era o relator original da matéria para que o processo seja ressorteado entre todos os diretores inclusive o doutor Elvio exato assim como todos os processos que estavam na relatoria do diretor Cristiano foram ressorteados quando a chegada do diretor Elvio foram sorteados para todos os diretores então adota-se o mesmo procedimento ok próximo item item 6 não perdão item 7 processo 48500 051 87 2018 61 recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Santa Catarina Celesc em faixa de espaço número 1.702 de 2020 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que decidiu que a recorrente a interligação elétrica Biguaçu e E-Biguaçu devem celebrar contrato de conexão a instalações de transmissão CCT nos termos da subcláusula oitava da cláusula quarta do contrato de concessão número 2 de 2018 com data de início de operação em 3 de outubro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário em 10 de agosto de 2018 a ISA CETEP sagrou-se vencedora do lote 1 do leilão de transmissão 2 de 18 por meio do qual ganhou o direito de implantar e explorar a concessão da subestação Ratones e da linha de transmissão Biguaçu Ratones em 21 de setembro de 2018 a interligação elétrica Biguaçu IE Biguaçu empresa controlada pelo grupo ISA CETEP assinou o contrato de concessão 12 de 2018 em 5 de novembro de 2019 por meio do ofício ISA CETEP 18 a IE Biguaçu solicitou o parecer da ANEEL quanto a divergência de interpretação em relação a data de necessidade do empreendimento em 5 de março de 2020 por meio do ofício 132 a SCET solicitou o envio do contrato de conexão a instalações de transmissão celebrado entre a Celesc distribuição e a interligação elétrica Biguaçu até 30 de março de 2020 em resposta ao ofício ANEEL a IE Biguaçu enviou em 26 de março de 2020 o ofício 492 reiterando a divergência quanto a data de necessidade do empreendimento solicitando da ANEEL um parecer de forma a possibilitar a assinatura do CCT na mesma data a Celesc protocolou na ANEEL uma carta em que manifestou o seu entendimento quanto a data de entrada em operação comercial do empreendimento a SCET decidiu por meio do despacho 1702 de 2020 ser devida a celebração do CCT nos termos da subcláusula oitava da cláusula quarta do contrato de concessão 2 com data de início de operação prevista para 3 de outubro de 2020 em 26 de junho de 2020 a Celesc interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo requerendo a reforma do despacho 1702 para que primeiro considerasse que o início da entrada em operação comercial da subestação Ratones seja para o dia 21 de setembro de 2023 conforme consta expressamente da cláusula segunda do contrato de concessão 12 de 2018 ou alternativamente para que os 36 meses sejam contados a partir da primeira notificação formal a Celesc acerca da antecipação da data de entrada em operação comercial ou seja a partir do dia 13 de agosto de 2019 em 21 de setembro de 2020 o processo foi a mim distribuído nos dias 3 e 4 de dezembro de 2021 recebi os representantes da Celesc e da interligação elétrica Biguassu respectivamente em reunião em 29 de dezembro de 2020 minha assessoria por meio do memorando 395 solicitou análise da Procuradoria Federal acerca das alegações apresentadas pelas interessadas em 18 de janeiro de 2021 as interessadas por meio de carta conjunta informaram que entraram em acordo para assinatura do CCT convencionando que a data de entrada em operação comercial será 30 de abril de 2022 bem como solicitaram a retificação do despacho da SCT para esta nova data acordada livremente entre as duas empresas em 26 de janeiro de 2021 a Procuradoria emitiu a cota 36 por meio do qual indicou que diante do fim da divergência entre as empresas não haveria necessidade para a emissão de análise jurídica que fora demandada por minha assessoria senhores diretores é o que tenho a relatar Procuradoria conforme já consignado no relatório a Procuradoria foi incitada a se manifestar mas diante do acordo a que chegaram as partes envolvidas entendeu que não haveria mais necessidade da emissão de parecer jurídico tendo em vista que já o recurso aparentemente perdeu o objeto muito obrigado doutor Eduardo Estevam senhores diretores esse voto é um voto relativamente simples que eu poderia ter perfeitamente colocado no bloco da pauta entretanto eu fiz questão de trazê-lo para demonstrar exatamente a eficácia eficiência e efetividade dos acordos que são feitos entre as empresas a minimização de contendas administrativas contendas judiciais e ao fim e ao cabo buscar a melhor solução para as divergências que eventualmente possam existir no setor de uma forma geral colocar aqui que eu tive a oportunidade de falar com as duas empresas tanto com a IEB Iguaçu como também com a com a Celesc e diante dos argumentos que travamos nas reuniões e nas possibilidades que foram apresentadas conseguimos encontrar o caminho do entendimento e mais uma vez não alongar-se numa contenda que eventualmente poderia se estender aos tribunais então passando a leitura rapidamente da fundamentação do voto este voto analisa recurso interposto pela Celesc em face do despacho 1702 que estabeleceu que a distribuidora e a IEB Iguaçu devem assinar o CCT com data de início de operação em 3 de outubro de 2020 e 1 essa era a decisão atacada a decisão que encaminho é no sentido de declarar a perda de objeto do recurso administrativo pelas razões que passaria a demonstrar e de ofício retificar o despacho 1702 de 2020 quanto a data de início da operação das instalações objeto do contrato de concessão 2 de 2018 quanto a admissibilidade para análise dos recursos formais de admissibilidade recursal avaliou-se primeiramente a tempestividade da interposição do recurso tendo em vista que a decisão ocorrida foi emitida em 15 de junho de 2020 as interessadas foram notificadas em 17 de junho de 2020 a interposição do recurso deveria ocorrer até 27 de junho entretanto o prazo foi estendido até a data de 29 de junho de 2020 em razão da decisão do prazo ser encerrado em um sábado dessa forma considerando que o recurso foi protocolado em 26 de junho portanto antes do prazo final tem-se que é tempestivo foram interpustos por empresa que detém legitimidade e interesse processual entretanto conforme esclarecerei a seguir apesar de tempestido o recurso administrativo perdeu seu objeto não havendo razão para análise de mérito conforme disposto na nota técnica 595 durante a reunião de mediação não foi possível encontrar uma solução que atendesse de forma satisfatória a necessidade das partes dessa forma em 26 de agosto a SMA informou a SCT sobre o encerramento da discussão e do processo de mediação nesse contexto a SCT por meio do despacho 1702 emitiu pela celebração do CCT com data de início de operação comercial da SE Ratones em 3 de outubro de 2020 em resignada a Selesc interpôs recurso administrativo durante a análise do recurso administrativo as interessadas comunicaram que chegaram a um acordo em relação aos termos do CCT convencionando que a data de entrada de operação seria será será no caso 30 de abril de 2022 em consequência solicitaram a alteração da data estabelecida por meio do despacho 1702 senhores diretores é importante enaltecer o esforço das partes pela busca de uma solução negociada e que atenda plenamente aos interesses das duas concessionárias e eu aqui colocaria mais uma terceira parte o setor elétrico como um todo a disposição para participar de um processo de mediação inicialmente deve ser celebrada e enaltecida pelas partes ainda que em um primeiro momento não tenham chegado a um acordo entretanto destaco aqui e louvo a manifestação favorável de ambas de participarem da discussão da discussão quero destacar também que a solução ela não traz apenas benefícios relacionados a redução de custos e de prazos em relação a um processo decisório por exemplo mas denota a maturidade das partes para discutir de forma franca e honesta em um ambiente de respeito mútuo suas divergências e as possíveis soluções estressar nas argumentações para a busca de um entendimento assim ainda que o acordo não tenha sido celebrado no âmbito do processo de mediação após a reunião realizada quem comia minha assessoria e também na qual eu fiz parte houve disposição das partes para retomar o diálogo em um momento posterior possibilitando a elaboração de um acordo e certamente contribui para o fortalecimento da relação entre as empresas evitando que a disputa permaneça mesmo após uma decisão impositiva do órgão regulador queremos destacar que o relacionamento entre essas empresas ocorrerá durante todo o período de concessão isso sempre deve ser levado em conta na medida em que divergências e contendas administrativas sejam inauguradas destaco que os acordos celebrados entre as partes sejam por uma negociação direta ou com o auxílio da mediação eliminam a sensação do ganha-perde em função da construção conjunta da solução e mostram-se propícios para os relacionamentos entre as empresas do setor elétrico que possuem contratos contínuos e como eu já falei de longuíssimo prazo a NEL os pioneiros na adoção da mediação como ferramenta de pacificação setorial atuou desde 2000 como mediadora em 232 controvérsias obtendo uma solução consensual em 192 casos ou seja uma maioria esmagadora de 82% dos casos e aqui eu gostaria de destacar o trabalho dos servidores e das lideranças da SMA ao longo de todo esse período que propiciaram um ambiente e uma cultura de diálogo com os demais agentes do setor elétrico diante do surgimento de fato novo indicado pelas empresas qual seja a celebração de um acordo não há razões para a decisão de mérito do recurso administrativo tendo em vista a perda do seu objeto caberá a ANEL apenas avaliar a nova proposta de contrato de conexão à instalação de transmissão que será submetido pelas interessadas nas próximas semanas o contrato não precisa da interferência da ANEL e é livremente negociado entre as partes e depois anuído pelo operador nacional do sistema elétrico a declaração de perda de objetos está prevista no artigo 52 da lei 9.784 de 99 e da norma de organização 01 da ANEL com a redação dada pelo anexo da resolução normativa 273 a despeito da perda de objeto em atendimento à manifestação das empresas faz-se necessário apenas a retificação de ofício do despacho SCT 1702 para alteração da data de início de operação do objeto do contrato de concessão 2 de 2018 de 3 de outubro de 21 para 30 de abril de 22 passo a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500 005187 de 2018 voto por primeiro declarar a perda de objeto em razão de fato superviniente nos termos do artigo 52 da lei 9.784 de 99 e do artigo 14 da norma de organização ANEL 001 aprovada pela resolução 273 de 2017 e de ofício alterar a data estabelecida no despacho SCT 1702 de 2020 de 3 de outubro de 21 para 30 de abril de 22 esse é o voto em discussão eu acho só reforçar aqui as palavras do diretor Sandoval que já destacou muito bem sua fundamentação é a importância da mediação essa é uma atribuição que a agência tem está em sua lei de criação em que busca dirimir controvérsias entre agentes do setor e aqui é um exemplo disso acho que parabenizar as áreas e parabenizar o relator também por acreditar e conduzir dessa forma buscar criar um ambiente para que houvesse uma mediação entre as partes acho que aqui é a melhor forma de a gente sair de uma contenda não tem ganhador não tem perdedor então entre a Celesc e a Biguassu dentro do ambiente de mediação da ANEL buscaram conseguiram executar todo o caminho do entendimento e quem sai vitorioso com essa medida é o setor elétrico brasileiro acho só muito bem muito boa a condução desse processo e parabenizar o relator e todas as áreas envolvidas doutor André eu recentemente nós eu lembro de um processo até mesmo da doutora Elisa que envolvia o grupo Atiaia e o grupo Triunfo em que também a gente começou a trabalhar essa questão e hoje a gente vê aqui que novamente a sensibilidade tanto das nossas técnicas mas sobretudo do diretor relator há essa questão de acordo há essa questão de mediação há essa questão de proporcionar o equilíbrio ao setor elétrico que é uma das nossas missões esculpidas aqui em todos os nossos nossos quadrinhos de missão e valores aqui da ANEL então eu diria que a gente está com um caminho extremamente exitoso parabenizar o doutor Sandaval por ter conduzido isso com maestria e a gente ter chego aí nesse nesse caminho de consenso que é sempre o mais desejável para todos nós então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator acompanho o relator senhor diretor também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu declarar a perda de objeto em razão de fato superveniente dos termos do artigo 52 da lei 9784 de 99 e do artigo 14 da norma organizacional da ANEL 01 aprovada pela resolução normativa 273 de 2007 e de ofício alterar a data estabelecida no despacho SCT 1702 de 20 de 3 de outubro de 21 para 30 de abril de 22 aqui é o prazo né Sandoval para para que eles cheguem a as consequências do acordo não é isso? Não esse prazo doutor André só um momento esse prazo é o prazo para é o prazo para é o prazo definido para entrada em operação comercial da instalação aí por conta do acordo né aí tá se deslocando de outubro de 21 para abril de 22 exatamente exato porque a SCT tinha definido que ela confirmou que seria 3 de outubro de 21 e aí nós em comum acordo entre as partes convencionou-se o prazo de 30 de abril de 2022 perfeito próximo item haverá uma pequena inversão na ordem de deliberação de forma que o próximo item será o item 10 processo 485000057922294 requerimento administrativo com vistas a recomposição do prazo da autorização para implantação exploração da pequena central hidrelétrica psh divisa otorgada divisa energia sa localizado no rio formiga município de campos de julho estádio mato grosso diretor relator rodrigo limpe nascimento diretor relator do voto vista e praim pereira da cruz e há também um pedido de sustentação oral senhores diretores primeiramente novamente bom dia a todos doutor andré considerando que é um pedido de processo está num processo visto e essa discussão já pairou três vezes no colegiado eu sugiro que a gente passe direto para sustentação oral para na sequência a gente dar aqui encaminhamento às proposições se o senhor assim concordar ok acho que podemos já ir direto para sustentação apesar de ser um voto vista e não caber sustentação oral mas excepcionalmente acho que até por interesse aqui do colegiado a gente defere a sustentação oral vamos assisti-la ok bom o vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rodrigo Quintana Fernandes representante da divisa energia SA apresado o diretor-geral da agência nacional de energia elétrica doutor André Pectone cumprimento também de forma especial ao diretor Efraim autor do pedido de vista que está sendo levado a julgamento na data de hoje cumprimento também a diretora Elisa cumprimento o diretor Sandoval e um especial cumprimento ao diretor Elvi que pela primeira vez me sinto honrado de estar fazendo uma sustentação oral na vossa presença compondo essa diretoria colegiada o caso da PCH de visa já vem de longa data de análise foi obstado por um pedido de vista formulado pelo diretor Efraim em dezembro de 2018 e no curso do julgamento surgiram questões referentes a prescrição a uma possível prescrição por uma alteração uma alteração do ponto de vista da Procuradoria Federal que inicialmente emitiu o parecer número 180 de 2018 e depois alterou algumas 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 opiniões ao emitir o parecer número 128 de 2019 e a solução conferida pelo diretor Efraim quando apresentou o voto vista em fevereiro do ano passado me parece nos parece que seja a melhor solução de aplicar o parecer 180 de 2018 aos empreendimentos que entraram em operação comercial antes do advento da lei 13.360 e o parecer 128 de 2019 aos empreendimentos que iniciarem sua operação após a lei 13.360 de 2016 portanto como é abalizada a jurisprudência de Humberto Teodoro Júnior entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça enunciado do Conselho de Justiça Federal a fluência do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que se pode exercer o direito no momento em que a PCH de Visa entrou em operação comercial não havia regime jurídico com relação a recomposição de prazo e por isso mesmo e por isso mesmo ela não pôde exercitar esse direito somente ou podendo fazer esse pedido a partir do advento da lei 13.360 de 2016 portanto pedindo que apresentamos em 19 de maio de 2017 não pode ser considerado prescrito porque está dentro dos 5 anos a partir do advento da lei 13.360 que foi a data de 18 de novembro de 2016 importante enfrizar que no anterior momento em que o caso foi levado ao julgamento houve debate intenso debate a respeito da retroatividade da lei 13.360 com opiniões de alguns diretores inclusive manifestando pela irretroatividade da lei inclusive com base no parecer da Procuradoria Federal esse assunto nos parece que ele restou ultrapassado com o julgamento agora dia 8 de dezembro de 2020 do pedido de recomposição de prazo da PCH Santo Antônio do Caiapó essa PCH entrou em operação no ano de 2012 e um pedido que ela formulou em 2018 foi conhecido e julgado pela diretoria da ANEEL de modo a afastar essa tese da irretroatividade da lei até porque já defendemos que não havia um regime jurídico anterior portanto a lei pode retroagir porque não há ofensa alguma a um regime jurídico anterior de outro lado no voto do diretor Elvo restou consignado que pedidos que a Santo Antônio do Caiapó teria feito em momento anterior ao advento da lei 13.360 poderiam ser considerados para fins de obstar uma eventual prescrição nós entendemos que esse é um precedente muito perigoso é uma sinalização regulatória muito extremamente perigosa a todos os agentes que poderiam levar uma enxurrada de pedidos para a agência a respeito de direitos ainda não normatizados ainda inexistentes mas para evitar o risco de uma então como estou defendendo é um precedente muito perigoso uma sinalização regulatória bastante perigosa sinalizar a todos os agentes que efetuar um pedido hoje a respeito de um direito que ainda não foi normatizado por lei que ainda é inexistente poderá servir futuramente para evitar alguma prescrição portanto creio que a diretoria deva fazer um balizamento a respeito dessa matéria uma matéria de bastante complexidade a retroatividade da lei já é algo superado com o julgamento da PCH Santo Antônio do Caiapó mas a necessidade de uma modulação um pouco mais aprimorada e a a sugestão do diretor Efraim que já foi apresentada em outro momento se afigura como a mais correta nosso sentir de aplicar o parecer 180 empreendimentos que já iniciaram a operação anterior ao advento da lei 13.360 e o parecer 128 para empreendimentos que iniciaram a operação após a lei 13.360 com relação ao mérito da questão o que ainda está em debate é a respeito de um determinado período que não foi reconhecido pela nota técnica 340 2018 nós apresentamos um pedido de recomposição de prazo de 2.421 dias esse período ele vai ele inicia na data da emissão da outorga e termina no dia 26 de outubro de 2009 quando cessou a eficácia de uma liminar judicial pois bem a nota técnica emitida pela SCG avaliou que parte desse pedido não estaria demonstrada excludente de responsabilidade de outro lado a procuradoria federal ao se debruçar sobre o assunto entendeu que este período que a SCG não estava reconhecendo não caberia mais reapreciação meritória a respeito dele porque já haveria informado coisa julgada pela diretoria da ANEL quando arquivou em 2011 um termo de intimação lavrado em 2007 a esse respeito diante dos debates que foram trazidos também em outro momento em que o caso foi amplamente discutido restou consignado algumas posições de diretores de que no arquivamento do TI 28 2007 não haveria não teria ocorrido a análise do nexo de causalidade e isso fez a gente aprofundar o âmbito de análise do processo de fiscalização da PCH de visa onde ocorreu o julgamento e o arquivamento do TI 028 2007 e lá encontramos uma profunda instrução processual levada conduzida pelo diretor relator da época o diretor Sena em que submeteu a defesa da PCH de visa que apresentamos na época a análise da superintendência de fiscalização de geração e a SFG recomendou a rejeição de todos os elementos que foram por nós apresentados naquela oportunidade e não satisfeito com a situação o diretor Sena então na época solicitou um parecer da Procuradoria Federal a respeito do tema e a Procuradoria Federal emitiu um parecer que é um parecer em 2007 o parecer 647 de 2007 e contestando as conclusões da SFG na época dizendo que a PCH de visa tinha sim comprovado que o atraso do cronograma de implantação ocorria em virtude de atos do poder público portanto caracterizou a avaliação do nexo de causalidade pela diretoria da NEL quando arquivou o termo de intimação 028-2007 e somando esse prazo que a Procuradoria já disse que houve coisa julgada administrativa e que não cabe uma reapreciação nem uma nova interpretação com o prazo já reconhecido pela SCG nós temos o integral provimento do pedido de recomposição de prazo de outorga da PCH de visa que é o que essa sustentação oral requer a vossas senhorias desejando um ótimo julgamento e um ótimo debate muito obrigado Obrigado Rodrigo Quintana agradecemos ao representante da empresa sustentação oral que acabou de proferir e como abrimos para sustentação oral e foi trazido elementos jurídicos também vamos abrir então a palavra da Procuradoria antes do relator apresentar sua fundamentação Bom senhores diretores a Procuradoria também já se manifestou por diversas vezes sobre esse tema em relação a proposta que foi colocada no voto vice que também já foi apresentado e no final foi retirado por conta de uma discussão sobre a abertura ou não de audiência pública a gente a Procuradoria reitera o entendimento dela de que o prazo prescricional ele deve ser contado a partir da entrada em operação comercial do empreendimento e por que a gente tem que ver o porquê desse entendimento porque se eu entendo que antes da lei 13.360 não havia regime jurídico que autorizasse a recomposição de prazo então que isso foi criado pela lei 13.360 e aí a gente tem que ver aqui a gente não pode colocar no mesmo balaio todas as autorgas que estão abarcadas pelo artigo 19 porque o artigo 19 ele fala de autorgas de geração e de transmissão transmissão nós estamos falando de concessão de serviço público e quando a gente está falando de geração salva e até mesmo as concessões de geração que estão no regime de serviço público elas estão num regime de serviço público mas que não tem uma tarifa definida pela ANEL aquele regime de que era uma tarifa que era calculada pela ANEL ela foi extinta com a lei 9.648 de 98 então mesmo para concessões de geração de serviço público tem uma diferença para concessão de serviço público por exemplo de transmissão mas especificamente para os casos de produção independente que hoje são a maioria dos casos de autorgas de geração o entendimento que havia é que não há direito a uma recomposição de equilíbrio econômico financeiro e o que é a recomposição de prazo é justamente uma das formas de você fazer a recomposição do equilíbrio econômico financeiro então se eu digo que a lei 13.360 está criando uma possibilidade de recomposição de prazo que é uma forma de você reequilibrar economicamente um projeto então se isso foi criado com a lei 13.360 para por exemplo uma produção independente eu não tenho como aplicar isso retorativamente porque eu estou de certa forma eu vou estar aplicando para fato anterior onde no regime anterior não havia esse direito eu vou estar dando para um fato anterior o novo regime jurídico então eu estou aplicando retorativamente essa norma então por isso que a procuradoria ela tem essa preocupação de falar assim olha você pode até ter uma excludente de responsabilidade mas nem sempre essa excludente de responsabilidade ela vai implicar um reequilíbrio econômico financeiro para o caso das concessões de serviço público não havia realmente também a possibilidade para eles mas havia outras possibilidades de recomposição de equilíbrio econômico financeiro ele poderia pedir por exemplo aumento de receita ele poderia pedir ao final do prazo de concessão uma indenização por não ter tido amortização de todo o investimento durante o prazo que foi fixado para aquela concessão então havia possibilidades o que a lei 13.360 fez foi abrir para esses que já tinham possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro uma nova modalidade de reequilibrar que é a recomposição do prazo de outorga então por isso que a gente não pode também falar por que a procuradoria disse que para fatos anteriores da 13.360 eu posso aplicar a lei porque para alguns casos havia o direito da recomposição e equilíbrio econômico financeiro então se havia esse direito que eu estou criando uma nova modalidade não há um prejuízo de eu aplicar essa nova modalidade para esse tipo de empreendimento então o entendimento da procuradoria é uma vez constatado que havia esse direito da recomposição e equilíbrio econômico financeiro que fatos anteriores à lei 13.360 podem ser abarcados desde que observado o prazo prescricional porque se ele não pediu nenhuma forma de recomposição do equilíbrio econômico financeiro dentro dos cinco anos ele também não pode pedir agora então não é pelo fato da lei ter criado uma nova modalidade de recomposição do equilíbrio econômico financeiro que ele tem essa oportunidade de passar do prazo que nós entendemos de prescrição que é a partir da operação comercial quando você encerra qualquer possibilidade de atraso na entrada de operação que ele possa pedir a aplicação da lei 13.360 então por isso que eu acho que é bastante saltar a gente estressar bem esses pontos porque isso vai ter rebatimento e a gente já tem pedido a gente já participou de reunião com a SCT para tratar de casa de transmissão que já estão fazendo pedidos mesmo com prazo de operação comercial superior a cinco anos com base na lei 13.360 então a gente tem que ver que não é só esse problema da geração isso aqui vai ter rebatimentos em todas as autórgadas que são e aqui geração e transmissão que são geridas pela ANEL então a gente tem que ter um cuidado especial com esse tema senhores diretores primeiro eu agradecer o nosso doutor procurador doutor Eduardo Ramalho que teceu de forma brilhante a o entendimento da procuradoria em que pese esse nobre causítico aqui que vos fala ter algum entendimento diferente mas também caminha em grande parte no mesmo sentido e só para lembrar os senhores diretores esse processo ele já veio conforme trouxe o doutor Ramalho esse processo já esteve aqui no colegiado e aí eu vou reprisar aqui os acontecimentos para todo mundo ficar na mesma régua né veio ao colegiado pela lava do doutor Rodrigo Limpe onde o doutor Rodrigo Limpe concedeu parte da estudante e na sequência por entender que estava um posicionamento da procuradoria o posicionamento da procuradoria à época entendia que a excludente deveria ser dada por completo principalmente por por um argumento que traz da lavra da procuradoria no sentido de que havia coisa julgada administrativa e que não caberia mais se discutir esse ponto ok por essa razão eu solicitei vista do processo e quando eu solicitei vista do processo trouxemos aí um elemento novo que é o artigo 19 da 13.360 e remetemos para SCG para que a SCG se manifestasse acerca do artigo 19 haja vista porque o artigo 19 dava sustentação ao caso em tela para recompor todo o prazo solicitado pelo agente a SCG quando recebeu a nossa solicitação não analisou a solicitação e trouxe uma novidade para o processo a SCG argumentou que o processo estava prescrito ou seja até mesmo a primeira avaliação que foi dada para o doutor Rodrigo Limpe em que ele considerou agora a SCG naquele momento apresentava um argumento de prescrição ok foi para a procuradoria a procuradoria emitiu alguns outros pareceres o 452 e um outro parecer daqui a pouco aqui na minha apresentação eu vou trazer ao conhecimento dos senhores e aí o assunto voltou a questão da prescrição se estava ou não estava prescrito né e nesse ponto cabe algumas reflexões então feito esse ponto naquele momento votou salvo engano e eu acho que a SCG pode me ajudar eu votei por não prescrição e votei por conceder o período completo a doutora Elisa acompanhou o voto do doutor Rodrigo Limpe e faltava o doutor André votar aí a gente travou uma discussão e uma reflexão sobre o tema até se pensou num apê em alguma coisa naquele momento como solução para o momento daquela sentada eu retirei o processo de pauta como relator do voto vista e no sentido de tentar dar uma concatenada se era possível apê se não era enfim e trouxe aqui trazendo aos senhores eu vou colocar aqui na tela uma apresentação para a gente colocar todo mundo na mesma régua para a gente entender o ponto que eu trago para os senhores todos estão vendo sim Efraim está projetado a apresentação está projetada sim maravilha então eu vou está em modo apresentação vocês me auxiliem por favor ainda não doutor Efraim amanhã então deu certo somo dois slides agora ok correto exato correto ok senhores só para a gente entender aqui a linha do tempo no primeiro momento nós tivemos um despacho que foi o despacho 2437 que arquivou o TI número 28 o que que esse TI compreendia compreendia o marco inicial até a proposta de revogação que era 14 de 6 nesse momento nós tivemos ali uma fiscalização da SFG né em que a SFG é abriu o TI e na relatoria do doutor Romeu né nós tivemos um parecer da procuradoria o 377 de 2018 analisando os pontos da excludente haja vista que as excludentes eram calcadas em objetos estranhos ao ato do construtor ou seja estavam todas relacionadas ao poder público e naquele momento e até uma curiosidade se parecer 377 ele é da labra do doutor Luiz Eduardo na época não era procurador geral mas era procurador da agência ele acatou todos os argumentos do agente e indicou para a diretoria o acatamento total da excludente o doutor Romeu Rolfino acatou o parecer da procuradoria e concedeu a excludente deste período naturalmente aqui se discute talvez a possibilidade olha veja o agente público dá um prazo para uma obra que está a priori 100% no mercado livre o agente público dá um prazo de concessão em que esse prazo de concessão ele visa amortizar os investimentos do agente assim como o doutor Ramalho colocou e aí eu vou lá com o intuito de proteger o agente e proteger o bem público que é o aproveitamento e fiscalizo ele para ver se ele está cumprindo o cronograma de obras e aí eu falo ele não está cumprindo e eu notifico o agente eu dei um prazo para ele ele não cumpriu eu notifico o agente o agente se justifica para mim alega que é atos do poder público por meio de IBAMA procuradoria INP enfim e eu anel agente fiscalizador por uma decisão do colegiado digo o seguinte ok você está certo há uma ausência de culpabilidade sua portanto eu vou revogar o TI mas por uma prática na época e por uma questão assentada já na anel a gente automaticamente não retoma o prazo dele a gente foi lá detectou mas não devolveu o prazo para ele acata a hipótese mas não devolveu o prazo enfim aí nós vamos para o segundo momento que é aqui que se divide a parte da negativa no segundo momento nós temos do licenciamento ambiental até a revogação da suspensão do licenciamento ato feito não pelo agente mas por agentes externos e que houve uma avaliação uníssona nesse caso aqui é onde o doutor Rodrigo Limpe entrega e concede a excludente juntamente com a SCG com a Procuradoria Federal e o relator também entende cabível a reposição por quê? porque foi feita uma análise excludente nesse caso e entendeu por bem naquele momento do voto do doutor Rodrigo Limpe que deveria a SCG entendeu que deveria recompor o prazo ato sequencial a questão da conclusão do parecer 647 2007 não tendo a pretensão de adentrar no mérito propriamente dito da decisão até porque como sabido tal competência é da diretoria desta agência conforme anteriormente solicitado entende-se que a autorizada não cumpriu em sua premitude o cronograma da implantação da PCH ele é cumprida em razão de atraso provocado por ato do poder público tornando juridicamente inviável a aplicação da penalidade de revogação da autorização por excludente de ilicitude em relação a conduta da autorizada na sequência a gente tem um voto do arquivamento do TI que diz do exposto com os processos termos de intimação que revogaria autoriza a margem a implantar a PCH de viso ainda o parecer 377 de 2018 opera a questão da coisa julgada que a coisa julgada administrativa opera em favor da segurança jurídica e deve ser aplicado no caso concreto assim não há mais espaço para rediscussão da existência ou não da excludente de ilicitude no atraso do cronograma da PCH de visa até o momento da lavratura porque sustentava a SCG que a excludente dada no TI não poderia ser aproveitada agora porque se trata de avaliações distintas mas a procuradoria defendeu que não a procuradoria defendeu que coisa julgada não poderia ser revisitada aí é que a gente começa a ter o segundo problema aprós o pedido de vista que eu solicitei para a SCG a SCG apontou uma prescrição e aí foi onde suscitou novos pareceres jurídicos então a gente tem o parecer 128 e o 452 que diz o seguinte que as reivindicações elas precisam ocorrer após a entrada em operação comercial ou seja se a operação comercial da divisa foi 9 de 11 de 2011 em 8 de 11 de 2016 a priori estaria prescrito o direito da divisa portanto não caberia nem o aspecto entregue pelo relator em uma análise conjunta com a SCG e com a procuradoria para a parte concedida muito menos se falar no período anterior que é aquele período relacionado ao TI que eu aqui apresentei no entanto só em ato sequencial no dia 17 do 11 de 2016 saiu a lei 13 360 e o pedido da empresa foi na sequência da lei porque todos os agentes buscavam a lei para poder terem os seus pedidos ancorados em uma legislação e nós temos também o parecer 180 de 2018 que amparou os pedidos da PCH São Francisco e da PCH Jesuíta então em 2018 nós temos o seguinte parecer da procuradoria que diz o seguinte que a prescrição ela opera a partir da 13 360 mesmo para fatos anteriores a 13 360 é o dizer do 180 ele é anterior ao 128 e o 452 aí nós temos o grande problema que é aqui o que nós estamos enfrentando senhores diretores a questão está prescrita e a negativa é geral ou a questão não está prescrita e nós vamos modular a questão da prescrição frente a 13 360 e o caso que aqui nós temos e para isso senhores diretores o parecer o 654 diz o seguinte a nota técnica perdão como a PCH divisa entrou em operação comercial em 9 de novembro de 11 caso o entendimento desse parecer seja acolhido pela diretoria o pedido da divisa deveria ter sido interposto até 8 de novembro de 16 data anterior à edição da 13 360 recomenda-se à diretoria avaliar a aplicabilidade do critério sugerido pela procuradoria para os casos da PCH divisa por quê? porque no último caso quando a procuradoria nos apresentou eu fiz até esse questionamento o caso da PCH divisa é muito sugênero por quê? porque o prazo de encerramento dá antes a prescrição sugerida pelo 452 e pelo parecer subsequente dá a entender que antes mesmo de nascer o direito para a questão da PCH divisa em que pese o entendimento da procuradoria que existem outros mecanismos de reequilíbrio o que verdadeiramente não é tão assentado nessa casa e muito menos na época mas é um entendimento também é possível mas considerando isso até da lágrima da doutora Bárbara a procuradora a gente comentou isso mas o caso da divisa é um caso bem sui generis e a gente precisa entender como aplicar a regra de prescrição e como nós devemos assentar a regra de prescrição nessa casa no parecer está claro no entendimento dessa procuradoria a lei 13.360 possui efeitos imediatos e alcança os pedidos de alteração de prazo contratual formulados a partir da data de sua publicação ainda que fatos geradores que caracterizaram o eventual excludente de responsabilidade tenham ocorrido no passado então senhores e também aqui a gente traz o caso que foi aplicado a jesuíta e a questão da também da PCH jesuíta e se não me engano me salvou a memória que é a próxima PCH então senhores diretores síntese das conclusões primeiro eu acompanho o eminente relator parcialmente acolhendo o pedido de recomposição da PCH de visa relativo ao período B de 17 de maio de 26 a 26 de outubro de 2009 quanto ao período A que é aquele primeiro período do TI compreendo ter ocorrido a coisa julgada favoravelmente a pretensão do agente materializado no despacho 2437 seguindo o entendimento da procuradoria ademais conforme o artigo 19 da 13 360 entendo que havendo atraso no início da operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente de responsabilidade tal como ocorreu no referido despacho o prazo de outorgas deverá e será recomposto finalmente que especificadamente para os agentes que entrarem em operação antes da lei o prazo prescricional de 5 anos conta a partir da edição da lei nos termos do parecer 180 já em relação àqueles que entrarem em operação a partir de 2016 a prescrição ela deverá ser computada a partir do marco aplicando-se o parecer 452 então senhores dito de outra forma o que que eu vou o que que eu tô o que que eu tô trazendo aqui para os senhores eu tô trazendo a seguinte sugestão né eu acato primeiro a gente tem que resolver a questão da prescrição então eu estou aqui acatando e tô trazendo e traz o meu voto essa sugestão de nós acatarmos os dois pareceres que indicam os casos em que pese o parecer dominante da procuradoria ser o último mas eu estou aqui sugerindo o acatamento de dois movimentos primeira questão da prescrição entender que a prescrição para os casos que ocorreram antes da 13 360 em que as empresas tiveram operação comercial entrando as as usinas tiveram entrada em operação comercial antes da 13 360 o prazo prescricional se opera a partir da publicação da norma e que os casos que entraram em operação comercial a partir da 13 360 a gente segue o rito do parecer último 452 da procuradoria no sentido de 5 anos após a entrada em operação comercial o que que nós fizemos aqui senhores diretores nós tentamos dar uma modulação para ter uma aplicabilidade tentar ser mais justo possível com relação aos agentes que aguardaram a lei para poderem entrar com seus pedidos nós sabemos que uma lei ela não sai do dia para noite há uma construção a Abragel se envolveu nessa construção tanto é que dentro desse pedido há um pedido da Abragel também o qual nós estamos contemplando então todos os agentes estavam aguardando a lei e portanto ali se criou o direito ali se cria a possibilidade do pedido então a minha sugestão em que eu trago no voto é que a gente tenha aí uma modulação com relação à prescrição aplicamos a prescrição para aqueles que entraram antes da 13 360 em operação comercial contando a partir do ato de publicação da norma já para aqueles que entraram após a publicação da norma em operação comercial nós operamos com parecer 452 da procuradoria o que de certa forma nós estaremos sendo justos com todos aqueles que entraram no caso aqui da PCH de Visa que opera 100% no mercado livre nós estaríamos sendo justos com esses empreendedores estaríamos incentivando o empreendimento no nosso país até porque eu de verdade senhores diretores eu não acho justo muito menos adequado nós penalizarmos alguém que coloca um dinheiro 100% privado para operar no mercado privado nós penalizarmos eles por uma questão burocrática por uma questão de talvez ausência de normas à época talvez de uma claridade das normas à época tanto é verdade que aparece a lei 13360 para isso então eu não entendo como muito adequado então senhores diretores eu enfrento as duas questões primeiro a questão da prescrição uma vez definida a prescrição dessa forma conforme o voto indica no segundo momento eu entendo que a gente tem a prescrição resolvida eu entendo que os dois momentos eu sigo o parecer da PF na plenitude no sentido de dar a coisa julgada e dar a parte que o doutor Rodrigo Limpe entendeu como cabível e a gente teria aí um entendimento do colegiado para essas questões relativas da prescrição então senhores diretores esse é o meu posicionamento e aí eu vou aqui ao dispositivo de voto fazer a leitura do meu dispositivo de voto para a gente estar na mesma na mesma régua diante do exposto e do que consta no processo 48.500 5792 de 2002 prazo 94 voto no sentido de conhecer e no mérito dar procedência ao pedido de recomposição de prazo de outorga da pequena central hidrelétrica divisa incidindo na recomposição de 2.103 dias de exploração na outorga e no sentido de conhecer e no mérito da procedência ao requerimento da associação brasileira de geração de energia limpa abragel de tal forma que para os fins da aplicação do artigo 19 da 13.360 especificamente para os agentes que entraram em operação antes da lei o prazo prescricional de 5 anos será computado a partir de 17 de novembro de 2016 data de publicação da lei e em relação àqueles cujo início da operação comercial ocorreu posteriormente a lei a prescrição deverá ser considerada a partir desse marco é o voto senhores diretores Bom senhores diretores o doutor Efraim acabou de proferir o voto antes de abrir o debate só colocar que nós temos um voto aqui do diretor limpe que diz que vota por conhecer no mérito da parcial provimento ao pedido de recomposição de autorização para implantação e exploração da PCH de visa por 1.258 dias e agora o doutor Efraim coloca o voto vista que passa para 2.133 dias e além do prazo também faz algumas colocações relativo a a questão da de requerimento da Abragel então dito isso em debate só uma questão aqui a gente esse voto veio para a deliberação em 18 de dezembro de 2018 quando houve a deliberação e a votação eu não estava presente no momento e aí o diretor Efraim pediu vistas e aí depois o diretor Efraim trouxe esse processo no dia 18 de fevereiro de 2020 e aí nesse momento o diretor limpe manteve o seu voto eu acompanhei o diretor limpe o diretor Efraim manteve sua proposta de voto que teve foi acompanhado pelo diretor Sandoval e o diretor André não votou foi isso aí nesse momento nesse momento o diretor Efraim retirou de pauta aí aí tirou de pauta e aí esses votos ficaram computados essa é uma pergunta para a SGE ou se a gente tem que votar de novo como é que a gente vai votar de novo né não os votos foram proferidos agora quem está na sessão tem a liberdade de se manifestar novamente é que ficou uma discussão doutora Elisa naquele dia por isso que o doutor André até suscituou essa possibilidade porque a priori a gente teria uma questão prejudicial que é a questão da prescrição então é o seguinte se a gente entende que a prescrição se opera pelo 452 só a partir da a partir da operação comercial independente da da solução da lei o que que acontece o pedido está todo prescrito certo aí aí ficou essa questão aí por isso que a Brageu entrou com o pedido então se a gente entende que há uma aplicabilidade da prescrição na modulação que a gente propõe aí nós podemos sim entregar parte ou entregar todo entendeu a minha dúvida é a seguinte o diretor limpe ele não tratou da questão da prescrição não tratou da prescrição aí essa questão da prescrição ela apareceu após o pedido de vistas exatamente e a discussão aconteceu na segunda deliberação sobre o tema tentativa de deliberação certo não agora ficou mais claro para mim é porque aqui a gente está tratando de um problema basicamente jurídico né exclusivamente jurídico fala da questão desse da prescrição e desse princípio da irretroatividade das leis aí a procuradoria ela disse que não pode retroagir né para alcançar esses eventos que aconteceram antes da vigência da lei né e o diretor Efraim está trazendo que é possível sim desde que a prescrição ocorra cinco anos a partir de 2016 no caso quando a lei foi promulgada isso é que nós tivemos entendimentos da procuradoria sendo alterados no meio do do percurso da dos nossos das nossas decisões no primeiro da 180 que é o caso da perseguida jesuída o parecer doutora Elisa alcançado quando aconteceu esse caso da divisa foi toda uma reflexão e nós tivemos um novo parecer e nesse parecer já não alcançava mais a minha sugestão é uma uma aplicabilidade conjunta desses dois pareceres tanto do 180 quanto do 452 eu queria também fazer uma indagação na linha do que indagou a diretora Elisa agora no meu caso porque eu não estava presente nem na primeira nem na segunda deliberação e o diretor limpe tem um voto que está posto que é o que está ainda em discussão e ele não fará a revisão desse voto até por razões físicas ele não tem como fazer isso mas o diretor Efraim ele coloca algo além daquilo que foi votado além da proposta de voto do diretor limpe então a minha pergunta é eu posso ou não votar neste caso porque como tem algo adicional talvez me parece que eu poderia votar nessa nisso que está adicionado no voto de vistas que é o caso da prescrição no que diz respeito a prescrição a matéria está sendo trazida ao debate agora pelo diretor Efraim então no que diz respeito a prescrição não há posição do diretor limpe é algo novo que surge no debate e como sendo algo novo então a princípio não vejo impedimentos não sei se a procuradoria já fez alguma reflexão nesse sentido que mudaria o prazo porque no voto de vistas há uma alteração do prazo uma proposta diferente em relação ao prazo de excludente porque no caso do diretor limpe era 1295 se eu não estiver enganado e no caso do voto de vistas ele amplia para 2 mil e eu não lembro o número mas 2 mil e poucos dias então nesse caso eu não posso votar porque eu mantenho o voto do Rodrigo Limpe que era de 1295 dias doutor André se eu puder me manifestar também dois casos no ano passado que decididos no colegiado que foram semelhantes a essa discussão foram decididos pelo próprio colegiado pela insubsistência do voto daquele relator original quanto a esse novo ponto nesse novo dispositivo aqui apresentado então quando ocorreu isso o colegiado deliberou se haveria poderia o novo diretor participar da deliberação especificamente sobre esse ponto e aí nos dois casos também foi aprovado pelo colegiado eu vou me permitir eu vou me permitir dar uma 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 reflexão aqui eu acredito que no caso da prescrição que é uma questão prejudicial até mesmo as nossas decisões sequenciais eu acho que o doutor Elvio vota não tenho dúvidas disso porque porque nós não enfrentamos isso na sentada com o doutor Rodrigo Limpe e muito menos o voto do doutor Rodrigo Limpe explora isso e por outro lado é uma coisa que se nós não acatarmos a possibilidade de modulação dessa prescrição nós estaremos prejudicando todo o outro ato decisório porque aí se a gente decidir que a prescrição se aplica somente pelo 452 o pedido do agente vai estar prescrito 100% entendeu então nesse ponto o doutor Elvio vota eu não tenho dúvida agora no segundo ponto aí sim talvez aí eu tenho compreensão que aí se a decisão for de modular e manter que não está prescrito aí o doutor Elvio poderá aí sim aí o voto do doutor Limpe permanece em pé aí não há como aí no meu entender eu acho que nesse caso não caberia a manifestação de voto nesse ponto é assim que eu entendo não sei você resumiu muito bem doutor Efraim na parte que atinente ao mérito que o Rodrigo Limpe enfrentou então o diretor Rodrigo Limpe vale o voto do diretor Rodrigo Limpe essa parte que surgiu agora que é a discussão da prescrição então o diretor Elvio tem a liberdade de votar acho que assim que a gente pode conduzir a questão ok eu gostaria de fazer só uma observação em relação foi citado aqui o caso de Santo Antônio de Caiapó o caso de Santo Antônio de Caiapó é um tanto quanto diferente porque ela se enquadraria a rigor qualquer que fosse a decisão em relação à prescrição porque ela Santo Antônio de Caiapó entrou em operação comercial em 2012 e o portanto é depois da lei ela foi antes da lei e se considerando a operação comercial dela em 22 de dezembro de 2012 prescreveria em 22 de dezembro de 2017 portanto depois da publicação da lei então ela poderia estar enquadrada nos dois casos porque se eu 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 considero o prazo prescricional ela ele estaria dentro do prazo da publicação da lei e se se eu considerasse o prazo de cinco anos a partir da publicação da lei ela também estaria enquadrada porque ela 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 reiterou o pedido dela ela tinha feito o pedido anterior em 2018 em 9 de março de 2018 portanto dentro também do prazo prescricional contados a partir de 2016 então ela estaria enquadrada na verdade nas duas situações qualquer que fosse a decisão em relação ao prazo prescricional por outro lado tem um processo que está sob minha relatoria que é da Vondon e é exatamente igual ao problema trazido aqui pelo diretor Efraim da PCH de vista ela não se enquadraria no caso prescricional de acordo com a visita da procuradoria uma dúvida assim que eu fico Efraim uma dúvida que eu fico assim eu queria entender minha dúvida se a gente tem a prerrogativa de julgar ou se a gente não tem essa competência é o seguinte vamos pegar o caso aqui que está em apreço ao início da operação comercial é o segundo slide que o Efraim apresentou foi dia 9 do 11 de 2011 aí transcorreu-se cinco anos então chegou a 8 do 11 de 2016 a lei foi publicada em 17 do 11 ou seja posterior aí a minha dúvida o fato de ter essa proximidade com a lei de fato estamos falando aqui de nove dias é uma situação de fato próxima mas ou seja nove dias antes da lei então essa aí assim essa decisão ela é eu tenho a competência de interpretar olha como foi tão próximo da lei vamos estender o benefício da lei eu posso ter essa competência ou não é uma dúvida que tem deixa eu fazer uma reflexão doutor André sobre esse ponto que o senhor nos traz é aplicabilidade com relação ao regulamento e a prescrição no tocante ao âmbito regulatório ela é nossa isso eu não tenho dúvida agora naturalmente pode sofrer controle judicial isso é fato pode sim um agente ou outro prejudicado que entender que não se viu contemplado judicializar a questão e no âmbito do judiciário querer discutir a aplicabilidade da prescrição frente à decisão da agência aí a gente vai ter um controle judicial disso agora quanto a gente poder ou não poder eu entendo que a gente pode até porque já foi aplicado em outros casos no caso aqui a gente cita o caso da São Francisco e da Jesuíta né então eu diria que o entendimento a grande discussão que a gente está aqui é uma questão de entendimento de aplicabilidade tanto daquela questão do parecer 180 quanto do 452 agora controle judicial das nossas decisões poderá ter agora competência nós temos para isso entendo eu faço essa reflexão né essa dúvida que tenho a gente tem competência isso é uma questão de legalidade e aí não me cabe interpretar assim não me cabe ter o bom senso que é claro que se prevalecer o bom senso eu acho que poxa por causa de oito dias tirar um direito de um agente conforme você colocou que não tem recurso público é recurso privado mas a minha dúvida é essa me é facultado ter o bom senso ou não assim cabe ou não pois é mas aí doutor André não é a questão dos nove dias da lei não é a questão dos fatos anteriores a 13 360 independente de nove dez ou quinze ou mil dias então Efraim você foi no ponto é a minha segunda dúvida assim esse processo é muito complexo e a gente não teve tempo na prévia de explorar ele eu estou com a segunda dúvida também porque vamos lá esquece a história da lei eu estou com um agente lá que tem excludente de responsabilidade eu analisei tem nexo causalidade está constatado isso eu aplico o excludente de responsabilidade independente aqui da lei ou não que eu acho que é o que você estava se referindo agora então nesse caso eu não entendi muito bem como é que se insere se eu tenho um excludente de responsabilidade se já foi qualificado por que eu não posso dar o excludente de responsabilidade o que a lei aqui muda nesse contexto pode ser para os dois para você para a procuradoria e para o Efraim como diretor você entendeu a minha dúvida Efraim não entendi eu vou deixar o nosso procurador falar aí aí na sequência eu falo entendeu o que a lei muda nessa interpretação assim de conceder ou não o excludente de responsabilidade aí a gente teria que ver como que vamos supor que a lei 13.360 não existisse e aí eu tenho uma excludente de responsabilidade aí eu tenho duas possibilidades eu dizer assim olha você tem uma excludente de responsabilidade mas eu não estou analisando aqui mais só a questão de você tem ou não tem responsabilidade qual o rebatimento disso para a sua outorga ou para o reequilíbrio econômico financeiro da sua outorga se fosse para uma outorga por exemplo de concessão de serviço público se eu tenho uma excludente de responsabilidade eu tenho mais facilidade de dizer que ali vai ter que ter uma recomposição de reequilíbrio econômico financeiro do contrato porque a proteção é maior tem uma tarifa regulada agora quando eu tenho uma uma PCH assim fica difícil eu ter alguma medida de reequilíbrio econômico financeiro porque a NEL não regula a tarifa não faz nada em tese o cara poderia colocar no preço dele olha eu tenho um prazo menor a energia dele vai ficar menos competitiva mas ele tem essa gestão sobre o preço que ele cobra do produto aí o que ele está dizendo ah mas o meu prazo agora ficou menor eu não vou conseguir amortizar meus investimentos sim mas você tem como gerir isso colocando no preço a sua tarifa pode ficar a sua energia vai ficar menos competitiva mas você tem como gerir isso diminuir o prazo de amortização e tanto é que antes da lei na maioria dos casos acho que teve um caso não sei se foi de Santos e Isabel que a gente disse que poderia reequilibrar mas o Ministério não reequilibrou mas assim o que existia antes da lei 360 se fosse um produtor independente é que não tem direito a reequilibrar o econômico financeiro mesmo ele reconhecendo o excludente de resultados para outros efeitos como por exemplo a aplicação de penalidade eu não aplico penalidade mas para esse efeito específico de recomposição de equilíbrio econômico financeiro a gente dizia na maior parte dos casos que você não tem esse direito eu acho que para mim está claro doutor Luiz assim eu entendi aqui a importância da lei porque antes da lei o excludente de responsabilidade me servia para me eximir de obrigação financeira por exemplo eu tenho um contrato com o sistema regulado se eu tenho um excludente então eu não tenho que repor energia naquele período se fosse uma concessionária eu poderia fazer o reequilíbrio econômico financeiro a questão da lei é que a lei permite a extensão da outorga que até antes da lei não permite então eu acho que a sutileza de ser antes ou depois da lei então nós estamos falando de extensão da outorga porque como o diretor Efraim colocou essa energia está no mercado livre então o excludente de responsabilidade para ele no mercado livre pouco se aplica ali então para ele a necessidade do excludente de responsabilidade é na extensão da outorga e para ter a extensão da outorga esse comando é trazido pela lei 13.360 aí que vem aí volta então a dúvida originária que eu vejo que ela cada vez está mais robusta então ou seja a lei criou esse direito da existência dela para frente mas aí eu venho no bom senso olha o meu acabou nove dias antes da lei aí volta a dúvida eu tenho essa faculdade de ter esse bom senso ou não eu queria agregar também desculpe diretor André mas antes do diretor Efraim eu quero fazer referência a esse aquele caso que foi citado pelo Eduardo que é o caso Santa Isabel que de fato a época se formou ali uma espécie de jurisprudência da agência porque ela realmente deliberou pela não tinha ainda 13.360 editada mas ela a diretoria colegiada deliberou por estender o prazo da da concessão da de Santa Isabel por conta exatamente do reconhecimento excludente de responsabilidade então ali se formou uma posição em que pese o ministério não ter feito isso mas não pelo fato de estender ou não porque a rigor o caso Santa Isabel ele foi depois alcançado lá pela 12.783 se eu não estiver enganado e acabou não acontecendo mas eu acho que o ministério em momento algum ele deliberou sobre o caso da extensão ou não da outorga na verdade a outorga foi extinta por inclusive solicitação dos agentes dos concessionários então fazendo referência só a esse fato lá de Santa Isabel houve de fato uma extensão mesmo antes da publicação da 13.60 quer dizer uma proposta de voltando naquele cerne inicial doutor André e também aproveitando as ponderações trazidas pelo nosso procurador antigamente por mais que seja um serviço concedido e ambiente regulado que possibilitava a questão do reequilíbrio nós também tínhamos as questões relacionadas às penalidades do TI mesmo para o ambiente de mercado livre então o que eu quero colocar aqui para os senhores é qual seria a prejudicialidade da aplicabilidade de modular os dois modelos que indicam a prescrição nós não teríamos prejuízo Efraim nós estaríamos falando em insegurança jurídica para todos aqueles que para trás não pediram mandei fazer uma apanhada disso aí nós não temos esses casos todos o que a gente precisa ter até porque todos independente da prescrição ou não o que nós vamos estar analisando é fatos concretos tem ou não tem a excludente tem ou não tem a justificativa para a excludente e isso nossas áreas técnicas são possui uma expertise muito grande único questionamento que se aventou nesse próprio processo e que foi até objeto de uma reunião técnica e que as nossas áreas já entraram em consenso e acataram a opinião que esse processo todo levantou foi que a gente não tem que ter duas análises de excludente uma para TI e outra para recomposição de prazo porque senão fica um troço que gera uma insegurança assim então já nossas áreas tanto a SFG quanto a SCG quanto as outras áreas também já se comprometeram em trabalhar de forma conjunta para a gente não ter esse tipo de embaraço para TI eu analiso a excludente que é para a priori uma penalidade mais gravosa que visa caçar a otorga eu dou a excludente para outra que é para apenas uma recomposição de um período de prazo que seria sei lá 5, 10% do objeto da concessão não para esse a excludente não serve ah não é porque lá eu analiso com mais flexibilidade aqui eu analiso com mais robustez não a gente não pode ter isso dentro do nosso nosso ambiente regulatório então isso já está resolvido por outro lado quem tem mais expertise aqui nessa casa para análise de nexo de causalidade excludente nossas áreas técnicas então eu diria que a questão da prescrição doutor André nós estaríamos prestigiando na modulação em que pese encontrar e achar que a gente tem plena legalidade para podermos aplicar tanto o 180 quanto o 452 nós estaríamos prestigiando e sendo justo com aquelas pessoas que investem no nosso país que acreditam no setor elétrico brasileiro sobretudo nesse ambiente de PCH que a gente sabe que o investimento leva 10 anos que o meio ambiente trava tudo e que o investidor ele é obrigado a pelejar 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 para poder colocar o empreendimento em pé para poder gerar emprego para poder gerar renda para poder fazer a circulação do dinheiro acontecer tudo isso no ambiente privado então eu diria que a agência estaria dando um sinal e privilegiando esses investidores nesse sentido ok Efraim mas isso por si só não é o suficiente Efraim tem campo para legalidade tem nós temos a legalidade ela se amolda o entendimento jurídico ele se amolda tanto é verdade que nós temos um parecer dentro que nos trata que é possível e nós temos o próximo que é o 452 que diz que muda o entendimento que diz que é da entrada na operação comercial ou seja o que é a proposta aqui a proposta é convergir esses dois entendimentos para que os dois possam se operar e daqui para frente até porque senhores diretores digo eu que a gente está 13 360 foi em 2016 em 17 do 11 estamos a poucos meses de completar 5 anos o que extingue qualquer possibilidade do patrais porque aplicando 180 daqui a poucos meses nenhum pedido mais poderá entrar na agência que aí sim terá sido a prescrição operada pelo mecanismo da 180 ou seja o que nós estamos então a proteger nós não temos nada a proteger pelo contrário a gente tem aqui é uma chance de mostrar e incentivar os investidores do nosso país sobretudo aqueles que acreditam com dinheiro privado que vale a pena investir no setor elétrico vale a pena investir no segmento de energia então a minha proposta ela se pautou por esse prisma primeiro pelo prisma ancorado na possibilidade legal de se aplicar os dois pareceres até porque eles não eles não se chocam dá possivelmente a aplicação dos dois segundo por entender e aí eu já entro agora no campo do mérito dos dois prazos porque nós temos uma coisa julgada formal já estabelecido pela procuradoria no seu parecer prestigiar a segurança jurídica tanto nós prezamos segurança jurídica e segurança regulatória em segundo eu vou de forma uníssona com o voto já do segundo período até porque tem um entendimento de todos todas as áreas juntamente com a procuradoria e o próprio relator do voto original se eu me permite também diretor André e aí agregando uma reflexão também em relação a isso que o diretor Efraim colocou em relação ao prazo que seria a prescrição por conta da publicação da lei 13.360 ainda que houvesse algum tipo de algum pedido dentro desse prazo que vai vencer lá acho que em novembro de 2021 não é líquido certo o direito não é líquido certo ainda assim com esse pedido teria que ser analisado o nexo de causalidade então ainda assim não não é o pedido que vai nos levar a aprovar ou não ok algo mais já esgotamos a saliva doutor André história complexa então aqui vamos submeter então a votação e aqui então doutor Elvio votaria no que diz respeito né única exclusivamente adicionando o voto do diretor Limpe no que diz no que diz respeito a a questão da prescrição ok faço aqui apenas uma observação que nesse caso o processo quando instruído pela ECG eu era o superintendente da ECG que fez a observação em relação ao prazo de excludente de responsabilidade mas eu não voto nesse caso e na questão da prescrição eu acompanho o voto do relator eu vou pedir vistas do processo então vistas da diretora Elisa e aqui eu vou propor então que a gente faça uma pausa e retome às 14h30 temos dois processos ainda temos um processo qual que é o processo só tem um processo oito diretor Elvio relativamente então se não houver objeção vamos seguir que a gente consegue já encerramos doutora Elisa doutora Efraim perfeito então damos sequência ao item oito né último item da pauta processo 48500 0015 52 2020 82 recurso administrativo interposto pela prefeitura municipal de Nova Andradina em face do despacho número 1098 de 2020 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA que julgou improcedente a reclamação administrativa da recorrente acerca da devolução em dobro dos valores faturados a maior pela Energiza Mato Grosso do Sul recebidora de energia SA e EMS referente a unidades consumidoras diretor relator Elvio Neves Guerra Em 28 de fevereiro de 2020 o município de Nova Andradina no estado de Mato Grosso do Sul por meio de seu representante legal apresentou a anel reclamação administrativa solicitando devolução em dobro de valores faturados incorretamente pela Energiza Mato Grosso do Sul em 9 de março de 2020 por meio do ofício 203 de 2020 a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública a SMA solicitou a concessionária informações sobre as unidades consumidoras nos termos das alegações da prefeitura respondido em 20 de março de 2020 por meio da carta Energiza MS número 16 de 2020 e complementado em 6 de abril de 2020 por meio da carta Energiza MS número 18 em 23 de abril de 2020 com fundamentação na nota técnica número 34 a SMA indeferiu a solicitação da prefeitura de Nova Andradina nos termos do despacho 1098 contra o qual foi interposto recurso administrativo em 4 de junho de 2020 em sede de juízo de reconsideração a SMA manteve a decisão e encaminhou os autos para análise da superintendência de regulação dos serviços de distribuição e posterior encaminhamento à comissão técnica de avaliação de processo que respondeu em 1º de dezembro de 2020 conforme o registro de reunião número 13 barra 2020 em 23 de junho de 2020 por meio do memorando 146 a SRD concordou com o posicionamento da SMA em 24 de junho de 2020 o processo foi encaminhado para avaliação da Procuradoria Federal junto a ANEL e resultou na emissão do parecer 206 em 25 de janeiro de 2021 na terceira reunião de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria é o relatório Procuradoria Nesse caso senhores diretores a Procuradoria ela emitiu esse parecer 206 barra 2020 mas posteriormente numa reunião com a Comissão Técnica de Avaliação dos Processos o entendimento foi reformulado basicamente o parecer 206 de 2020 ele aplicava a jurisprudência que já tinha sido firmada aqui na Procuradoria e também na ANEL no sentido de que a devolução em dobra era cabida quando não houvesse engano justificável o engano justificável era configurado se não houvesse culpa ou má-fé da concessionária e nesse caso e na maioria dos casos a gente entendia que a culpa era suficiente sucede que teve um julgamento no STJ há pouco tempo que ele realmente reafirmou que não deveria ser que não deveria ser exigido ao consumidor a comprovação de má-fé para que houvesse a devolução em dobro contudo disse também que o que deveria ser avaliado é a questão da boa-fé objetiva do fornecedor nessa cobrança que é feita de forma indevida e ao analisar o caso concreto a procuradoria e também em outro parecer aqui eu cito 349 de 2020 entendeu que quando há uma correção espontânea imediata da concessionária ao verificar a existência de erro na cobrança que isso estaria adequado e aderente a boa-fé ao objetivo do contrato então sendo assim não caberia o ressarcimento em dobro e outro ponto que foi também levantado é em relação à prescrição nós temos o despacho 18 de 2019 que ele foi emitido para se adaptar em cumprimento a uma decisão judicial que afastou o dispositivo da 414 que limitava 36 meses da devolução e passou a aplicar o prazo prescricional do código civil o prazo genérico de 10 anos para efeito de devolução então nesse caso por isso que a procuradoria nesse ponto foi mantido o entendimento da procuradoria de que o prazo prescricional de 10 anos ele deve ser contado nos termos do despacho de 18 de 2019 a partir do pedido do consumidor e não mais da devolução que era outro ponto então sendo assim a procuradora entende que deve ser feita a devolução mas de forma simples e a concessionária que nesse caso ela já fez essa devolução de forma simples só que tem um período adicional que é abarcado para esse despacho de 2019 que retroage em 10 anos então por isso teria algo a prover no recurso por conta desse período adicional aí a ser devolvido de forma simples agradeço ao procurador pela manifestação trata-se de recurso administrativo interposto pela prefeitura municipal de Nova Andradina localizada no estado do Mato Grosso do Sul em face do despacho 1098-2020 emitido pela SMA que julgou improcedente a reclamação administrativa da recorrente acerca da devolução em dobro dos valores faturados a maior pela Energiza Mato Grosso do Sul da tempestividade a recorrente foi intimada quanto a decisão exarada no despacho 1098 em 24 de abril de 2020 uma sexta-feira tendo prazo recursal iniciado no dia útil seguinte 27 de abril de 2020 uma segunda-feira e termo no dia 6 de maio de 2020 a recorrente apresentou o recurso em 27 de abril de 2020 portanto de forma tempestiva eu vou para a análise do mérito nos termos apresentados pela recorrente duas de suas unidades consumidoras encontravam-se classificadas na subclasse tarifária poder público quando deveriam estar classificadas na subclasse iluminação pública segundo ela em 13 de maio de 2018 foi requerido a Energiza a reclassificação dessas unidades consumidoras e devoluções por cobranças indevidas em resposta a concessionária em 1º de junho de 2018 informou ao município que já havia devolvido os valores cobrados indevidamente o que foram realizados de acordo com o artigo 113 da resolução 414 de 2010 da ANEL inconformada a prefeitura apresentou o pedido de devolução em dobro na ANEL o qual foi registrado na ouvidoria setorial em 6 de fevereiro de 2018 e encerrado em 13 de fevereiro de 2019 com a informação que a Energiza MS avaliaria o pedido e responderia até 20 de fevereiro de 2019 após o pedido na ouvidoria em 28 de fevereiro de 2020 o município apresentou na agência reclamação administrativa reiterando sua solicitação de devolução em dobro dos valores faturados incorretamente pela Energiza instada a se manifestar acerca das alegações da recorrente a Energiza MS informou que uma das unidades consumidoras a de número 93 91 177 foi ligada em 15 de dezembro de 1999 a prefeitura solicitou a reclassificação dessa unidade em 27 de agosto de 2012 as alterações foram realizadas pela concessionária no mesmo dia com a devolução dos valores pagos a maior em 10 de setembro de 2012 em relação a unidade consumidora do número que está aqui citado a ligação foi realizada em 3 de outubro de 2008 a prefeitura solicitou a reclassificação em 27 de março de 2012 as alterações foram realizadas pela concessionária em 27 de agosto de 2012 com a devolução dos valores pagos a maior em 10 de setembro de 2012 a Energiza MS informou ainda que não foi encontrado o histórico de negociação com o consumidor nem justificativa para o pagamento de forma simples e não em dobro e ressaltou a demora da prefeitura em questionar a forma de pagamento qual foi realizada ainda em 2012 concluiu por fim que dado o lapso temporal entre a devolução dos valores e o novo questionamento entende que se configurou o acordo tácito quanto a forma de devolução e não seria razoável depois de quase oito anos alegar que a forma de devolução não está correta e se valer do pagamento de juros e correção monetária da análise do assunto a SMA emitiu o parecer 1098 de 2020 com substanciado na nota técnica 34 também de 2020 negando o provimento a solicitação da prefeitura acerca da devolução em dobro dos valores faturados a maior referência às duas unidades consumidoras mantendo-se a devolução simples dos valores por entender que o engano pode ser considerado justificável em sua análise a SMA apontou que o artigo 113 da resolução normativa 414 estabelece que a distribuidora quando por motivo de sua responsabilidade faturar valores incorretos a maior deve profiteciar a devolução ao consumidor das quantias recebidas indevidamente no entanto a SMA apontou que para que haja devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos conforme o parágrafo único do artigo 42 do código de defesa do consumidor são eles que a cobrança realizada tenha sido indevida que haja o efetivo pagamento pelo consumidor que não haja engano justificável no presente caso a SMA verificou que quando a distribuidora tomou conhecimento do erro do faturamento em 2012 realizou a correção do cadastro e efetuou a devolução dos valores cobrados a maior na fatura subsequente das unidades consumidoras e tal procedimento permaneceu em contexto no período de 2012 até 2018 dessa forma nessa situação não se identifica qualquer sinal de má fé por parte do agente setorial ou tampouco que a distribuidora estivesse aproveitando se da hipossuficiência do consumidor após a reclamação a concessionária reconheceu procedência da reclamação realizando a correção do cadastro do consumidor e sem resistência procedeu a devolução das quantias recebidas indevidamente nos termos do artigo 113 da resolução normativa 414 portanto conforme o entendimento da SMA mesmo que o motivo do erro de faturamento tenha sido de responsabilidade da distribuidora o engano foi justificável devendo ser afastada a obrigatoriedade da devolução em dobro e resignada a prefeitura apresentou recurso administrativo face ao despacho 1098 de 20 alegando alegando que a atual jurisprudência majoritária do superior tribunal de justiça é no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má fé na cobrança indevida basta que o erro na cobrança decorra de dolo ou culpa sendo suficiente que seja demonstrado que o erro do faturamento decorreu de ato ou omissão de responsabilidade da distribuidora em sede de juízes e reconsideração a SMA manteve a decisão exalada no despacho 1098 e tendo encaminhado o processo para análise da SRD e da Procuradoria Federal junto ao ANEL e posterior a avaliação da Comissão Técnica de Avaliação de Processos sobre o pleito da prefeitura a SRD manifestou se concordando com o posicionamento da SMA no sentido de manter os termos da decisão proferida no despacho 1098 a Procuradoria Federal na análise do recurso emitiu o parecer 206 de 2020 opinando que seja aplicável o prazo prescricional constante do despacho número 18 de 4 de agosto de 2019 sendo iniciada a contagem a partir do pedido do consumidor já sob a vigência do referido despacho e 2 seja realizada a devolução em dobro dos valores cobrados a maior descontados os valores já restituídos em setembro de 2012 nos termos explanados anteriormente posteriormente essa recomendação da Procuradoria foi reformada por meio de dois outros pareceres os quais firmaram entendimento de que a devolução dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples em concordância com a SMA e a SRD a premissa norteadora de tal entendimento fundamenta-se na verificação que os valores de faturamento incorretos foram devidos após a constatação do erro foram devolvidos após a constatação do erro sem que fosse necessária a solicitação adicional demonstrando a solução da questão de forma proativa espontânea e eficiente nessa situação a Procuradoria entende estar presente um engano justificável o que afasta a possibilidade de devolução em dobro além de estar caracterizada a boa fé objetiva da concessionária essa mudança de entendimento também tem embasamento na mais atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça conforme foi exposto aqui pelo Procurador Eduardo posto isso em seu encaminhamento final da Comissão Técnica de Avaliação de Processo recomendou com o que concordo em manter a devolução simples e aplicar o prazo prescricional do espaço 18-19 com início da contagem do prazo em 28 de fevereiro de 2020 data do período da Prefeitura a recomendação considera que a conduta da concessionária enquadra-se no conceito de boa fé objetiva na execução do contrato vez que os valores cobrados a maior foram devolvidos ao município logo após a vistoria em campo e constatou o erro por parte e constatado o erro por parte da concessionária o que condiz com sua conduta leal e correta passou o dispositivo diante do exposto do que consta dos autos do processo 48-500 0-1-5-5-2-2020-82 voto por conhecer do recurso interposto pelo consumidor para no mérito dar-lhe provimento e reformar parcialmente a decisão exarada no despacho 1098 mantendo a devolução simples e determinando que seja aplicado o prazo prescricional constante de despacho 18 com início e contagem do prazo em 28 de fevereiro de 2020 eu vou reformular aqui reconhecer do recurso interposto pelo consumidor e no mérito negar-lhe provimento porque nós não estamos reconhecendo o direito do consumidor aqui na devolução em dobro mantendo a devolução simples promovida pela concessionária em discussão em votação voto com o relator diretor fraim está na sala já saiu então também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da anel por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso interposto pelo consumidor para no mérito dar-lhe provimento e reformar parcialmente a decisão exarada no despacho 1098 de 2020 mantendo a devolução simples e determinando que seja aplicado o prazo prescricional constante no despacho 18 de 2019 com o início da contagem do prazo em 28 de fevereiro de 2020 bom senhores diretores esse é o último processo da nossa pauta assim agradeço a todos que nos acompanham e declaro encerrada a terceira reunião pública ordinária da diretoria da anel de 2020 desejo um bom almoço e uma boa tarde a todos muito mais oi vocês e um de oi 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 Obrigado.